Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda E é isso aí, você leu certo, hoje a gente vai falar de Hordotemple Orientes, principalmente agora a ordem que tá Vamos deixar o Tales explicar direitinho, porque a gente vai falar dos ritos unidos da Hordotemple Orientes Que agora vão tá funcionando aqui no Brasil, mas antes a gente vai chamar a galera, então Rodrigo Lutar aqui do Projeto Mayhem Salve pessoal, hoje a gente vai unificar tudo aqui, não é? Tudo que é coisa de Telemann Do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina Salve galera, tudo bem? Tô bem curioso pra saber como é que esse projeto vai se desenvolver Mas tenho certeza que vai ser bem feito, porque Tales mete a mão, não tem como dar errado Direitamente do Projeto Mayhem, Florindo Peixoto Ritos Unidos nos Estados Unidos do Brasil? Vamos ver como é que vai ser isso E do Ciências Proibidas, Ulisses Massad Fala galera, tô bem curioso pra ver como é que vai se desenvolver essa ordem aqui no Brasil, bem interessante Do Reino da Bruxaria, André Correia Saudações seres humanos, um assunto interessantíssimo E eu quero saber que além de açúcar, o que que faz a União? E do nosso Círculo de Pedras, Pedro Pavão Salve, salve meus amigos cristalinos Não podia deixar estar nesse momento falando de ritos, dimensões e tudo mais Eu quero saber quais são os ritos do passado, do presente ou do futuro Que nos ajudam a falar com as pedras Então vamos que vamos E hoje, mais uma vez, o Tales já é daqui Então se você não conhece o Tales, você tá errado Então já pausa esse vídeo Vai assistir as outras entrevistas com o cara Porque acho que é uma das pessoas que mais tem feito Em prol da Telema aqui no Brasil Trazido material, produzido coisa Tá sempre ajudando a galera e tirando dúvidas Seja muito bem-vindo, Tales Mais uma vez Salve, salve galera 93 Sempre um grande prazer estar aqui no Meir Pra gente poder convencer um pouco sobre Telema e assuntos correlatos Hoje, trazendo aí um tema Não tão diferente Pra quem já viu outras palestras que eu já dei aqui no Meir Vai encontrar algumas similaridades Inclusive, pra quem já viu meus outros vídeos aqui no Meir Sabe que, obviamente, se eu vim falar Obviamente que tem uma apresentação que eu vou mostrar Porque eu não sei falar Na verdade, eu até sei falar Mas é que eu fico preguiça Se eu usar minha arma mágica favorita Que é o Powerpoint Pra estar mostrando alguma coisa pra vocês E hoje, eu vou falar sobre Horda do Temple Oriente Ritos Unidos Que é um projeto aí que a gente tá começando Na verdade, é um projeto que a gente já tem aí há algum tempo E que agora a gente tá lançando ele pro mundo E a ideia principal é de explicar um pouquinho, né Sobre o que que é Horda do Temple Oriente O que que é essa ordem, esse grupo É uma ordem, nasceu como, é de passar É de comer no cabelo Pra que que serve isso? O que que isso tem a ver com o Telem? Como outras vezes, né Que eu já vim aqui falar sobre outros assuntos Como, por exemplo, o gnosticismo, né Que é um assunto, um termo que muitas vezes acaba virando Guarda-chuva de diversas coisas E muitas vezes acaba sendo até mal entendido Ou mal compreendido pelas pessoas O tema Horda do Temple Oriente também Ele muitas vezes é incompreendido Ou mesmo é visto como algo obscuro Algo que não tem muito a ver com nada Simplesmente o Crowley tava lá Doidão, chapadão no ópio Pegou um templo maçônico E falou, pô, essa parada aí Vamos aloprar tudo E a coisa não é bem assim Inclusive, já dando spoiler A Ordem do Temple Oriente não foi nem criada pelo Crowley Então, a ideia hoje é explicar um pouquinho Dos antecedentes dessa ordem, desse grupo Como é que ele surgiu Como é que ele foi se desenvolvendo Do decorrer do tempo E principalmente, como é que ele foi se ramificando Em diversos outros grupos Que chegam aí até os nossos dias atuais Pra quem conhece um pouquinho Pra quem já leu, já ouvi falar Já deve ter se deparado Que a Ordem do Temple Oriente Ela nasce como sendo uma academia maçônica Então, pra gente poder falar de Ordem do Temple Oriente Eu preciso falar sobre maçonaria E pra poder falar sobre maçonaria Eu preciso de uma coisa Que todos tenham em mente Uma coisa muito importante Que é as diferenças que vão existir na Europa Entre uma maçonaria Uma maçonaria especulativa E uma maçonaria operativa E infelizmente Pra que eu possa falar sobre isso Eu preciso voltar um pouquinho no tempo Pra gente começar a falar lá Sobre Idade Média É, porque eu vou ter que voltar lá atrás Mas é importante Eu prometo que eu não vou ser muito chato De ficar muito tempo nesse tema Mas é que é importante Pra gente ficar, pra todos Até pra quem estiver assistindo aqui a esse vídeo Pra já ficar aqui na mesma página Bom, Idade Média De modo geral A gente geralmente define Como sendo aquele período Que vai começar com a queda do Império Romano Que vai ser a formação Daqueles reinos independentes na Europa Que vai criar toda uma estrutura social Bem dividida em classes Vai ter uma ruralização da Europa Vai ter a criação e vão surgir Os senhores feudais Que vão construir Uma nova forma de sociedade Embora herdeira Diferente daquela que existia Durante o Império Romano Essa sociedade Ela vai acabar se desenvolvendo De forma fragmentada Até que em determinado momento Lá pro século IX Pro século X Começa a vir Começa a ocorrer As invasões Dos vikings Vão começar a vir Os húngaros Os sarracenos Vão começar a ter Diversas guerras Que vão permear Esse território europeu Só que diferente do passado Onde você tinha As legiões romanas Que guarneciam Que protegiam Esse território Você já não tem mais Esse papel Você passa a contar Com os senhores feudais Que vão ter que formar Os seus exércitos Para proteger Os seus territórios Dessas invasões E aí a gente começa Da Idade Média A construção De castelos De muralhas Fortalezas Tudo aquilo Que hoje A gente conhece Que geralmente Vem à nossa mente Quando a gente Pensa em Idade Média Ah Thales Mas existiam castelos Fortalezas Muralhas Antes da Idade Média Sim Existiam Mas Só a gente lembrar Que elas ganham Se tornam Símbolo De quando a gente Pensa em Idade Média Tanto que Quando a gente Vem à nossa mente De fantasia medieval A figura Que vem à nossa mente É sempre Do cavaleiro E do castelo Então Não é que seja Uma coisa Que não existia antes Existia Mas que ganha Grande destaque E grande importância Nesse período Por ser tão importante Por ter Tanto destaque Se torna importante Que os senhores feudais Contem com Uma boa mão de obra Para poder Não apenas Planejar Mas executar Esses projetos De construção Desses castelos E dessas vilas Então Começa a surgir Na Idade Média A figura Dos pedreiros Dos construtores Pessoas Que tinham a expertise De construir Né Essas grandes construções De modo que Elas não se tornassem Um grande Palácio 2 Que desabasse Imediatamente Por causa Da primeira invasão E isso fazia Com que Esses Artífices Nessas pessoas Que tivessem Esse conhecimento Fossem valorizadas E muitas vezes Fossem requisitadas Entre diferentes Feudos Se a gente for pensar Não é tão diferente Assim Que a gente tem hoje Só quem já fez Uma obra em casa Sabe a dificuldade De conseguir um bom pedreiro Para conseguir fazer Aquela obra Quem não passou Por essa experiência Sorte sua Porque Você começa a obra Com um pedreiro ruim E isso não era muito diferente Durante a Idade Média Não É Consequentemente Você tinha Associações Que iam ser criadas Não apenas Para tentar Regulamentar Esse trabalho Isso Regulamentar Não estou falando No sentido De criar uma CLT Nada do gênero Não Simplesmente De você conseguir Proteger De você conseguir Saber quem é Que vai fazer Quanto que vai cobrar Fazer aquele Pequeno cartelzinho Que é uma coisa Natural do ser humano Então esses pedreiros Tal como Diversas outras Profissões Que existiam Durante a Idade Média Elas Tinham Suas guidas Seus grupos Que muitas vezes Atuavam Não apenas Como regulamentadores De trabalho Mas até mesmo Como uma certa Associação De mútuo benefício Entre os seus membros Entre diferentes Feudos Entre diferentes regiões Eles acabam sendo Chamados De pedreiros livres Exatamente por causa disso Hoje em dia A gente tem Existem Documentos Que mostram Sobre os funcionamentos Dessas guiudas De pedreiros Assim como De outras Profissões Que existiam Durante esse período Um ponto Importante Da gente pensar Sobre Idade Média É que Boa parte Da População Era uma População Assim De fato De que Não era um negócio Muito barato A gente está falando De um período Onde você Não tinha Isso aí também Vai ser uma herança Da antiguidade Você conseguir Para ter um livro Material Para poder escrever Era caro Tudo isso Era custoso Não é o Zé das Couve Ali que ia ter acesso A um livro Ele não ia saber ler Porque ele não ia ter acesso A um livro nunca Então Não era natural Que as pessoas Soubessem Mas ao mesmo tempo A gente tinha aí Uma grande característica Que divergia Do Império Romano Que era O Império Romano O Império Romano Falhou seu som Volta e grava de novo O Império Romano A gente tinha Um estado Que englobava Diversos regiões Da Europa Além Alô O Thales Volta um pouquinho Que está dando um pau No seu microfone Grava de novo Essas últimas frases Depois eu edito Seu microfone Está falhando Deixa eu fazer Deixa eu colocar Aqui no Rotear Aqui Pode ser a minha internet Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu só trocar Aqui com o rotear Aqui no meu telefone Pode ser A parte dos livros E aí começou a falhar É Deixa eu colocar Aqui Vê se está melhor O meu áudio Agora Show Então deixa eu voltar Para cá Volta do slide Dos livros Pronto Então Ter livros Na idade média Não era algo barato Espera um pouquinho Que eu compartilho ainda Não? Não Não estamos vendo Hoje Agora sim Foi Então Ter livros Na idade média Não era algo barato Na antiguidade Também não era Você Esse papel Que a gente conhece hoje Papel sulfite Ofício Essa coisa bonitinha Não existia Você tinha que produzir A matéria A matéria-prima Uma vez Se você tivesse o livro Se você quisesse Uma outra cópia Você ia precisar De um copista Então muitas vezes As pessoas não sabiam ler Simplesmente porque Dificilmente elas teriam acesso A algum livro E aí se a gente Pensa numa diferença Da idade média Para o império romano No império romano Você tinha Um império Um estado Unificado Em toda a Europa Mas você tinha Toda uma pluralidade De ritos E religiões diferentes O romano Uma vez que você estivesse Sobre A igreja do império romano Você estivesse lá Saudando o César Você estivesse pagando Seus tributos Ele não estava nem aí Para qual deus Que você estava adorando Não à toa Que você tinha Os cultos Aos deuses Greco-romanos Mas também Tinha diversos outros cultos Como o culto a Ísis Culto a Mitra Entre tantos outros Que permeavam ali Esse império romano Até mesmo O cristianismo Quando ele surge Ele vai surgir como Mais uma das religiões Dentro do império romano Porém na Idade Média A coisa já não é bem assim Você tem uma pluralidade De estados Você tem uma pluralidade De feudos De governantes Mas você tinha Um elemento Que era O que unia Todos esses grupos Que era exatamente O cristianismo Então não havia A possibilidade De você Não ser cristão Quer dizer Havia Às vezes Não era muito bom Assim Poderia não ter Consequências muito legais Mas pra você Poder fazer Com que essas pessoas Fossem cristãs Você tinha que ensinar Elas O que era cristianismo Você precisava Explicar pra elas Olha Não vai no papo Do André não Não fala com aquele Deus ali Com o chifre Do André não Que ali Não é bom não Vai nesse outro aqui Esse aqui é bom Ah mas ele Expulsou os caras Do jardim Não mas Esquece o detalhe Foca aqui nessa parte Que que é legal Então você tinha que Definir pras pessoas Como que era O que que era Que você tinha que explicar Pras pessoas E as pessoas Não podiam esquecer isso Porque É importante Ser cristão É importante Então você começa A ter nesse momento Não apenas Você vai ter No desenvolvimento Da idade média Aqueles grandes vitrais Das igrejas Que vão servir também Pra que? De instrução A pessoa entra na igreja Coisa bonita Ah tem uma historinha Tá contando ali Pô legal Mas você tinha também As artes populares Você tinha os grandes festivais Onde você aproveitava O teatro Como uma forma De você poder Catequizar aquelas pessoas Então Era muito comum Durante as feiras medievais Que ocorressem Os mystery plays Que eram os mistérios Que muitas vezes Eram encenações De episódios bíblicos Promovidos Ou por nobres Ou muitas vezes Por guildas De profissão Como forma De catequizar Aquelas pessoas Ganhar A simpatia Da igreja Ganhar a simpatia Dos senhores feudais E assim Todo mundo Ficava feliz É que nem aquela É o bom e velho lobby Chegava lá A guilda Falava assim Pô O bispo lá De tal lugar Tá querendo Construir uma igreja nova Porra Vamos fazer ele Chamar a nossa guilda Porque a nossa guilda Que promove o negócio Pô O nobre lá Pô Tô sabendo Que ele quer fazer Um puxadinho Naquele feudo dele Porra Aí ó Então era um jeito De você promover Aquele trabalho E não era incomum Embora não seja Uma regra Que só pudesse Ser feito assim As guildas Muitas vezes Promoviam Espetáculos Que tentassem Trazer o seu ofício Dar um sentido Divino Para o seu ofício De modo a pegar Aquele trecho Da história E fazer Ah Se tem a ver Com O Sapateiro Pô Vamos pegar uma história Que a gente coloca Tem a ver Com o jardim E vamos pegar uma história Pô Tem a ver Com uma Construção Pô Mete um tempo De Salomão E vamos que vamos Então A via Embora não fosse Uma coisa Presa Que precisasse Obrigatoriamente Ser assim Era interessante Que assim fosse Muitas vezes Essas guildas Elas Possuíam Locais De encontro Essas locais Poderiam ser Às vezes Oficinas Que pertencessem A alguns Dos seus membros Ou Às vezes No caso Dessas guildas De pedreiro Poderiam ser Às vezes Aquele barraco Que estava Perto da construção Então Não era incomum Que esse local Onde esses Trabalhadores Ficassem Acabassem Sendo também Frequentados Por outras pessoas Como nobres Como as pessoas O alto clero Poderia ser Uma visita Do tipo Desde definir Olha Vai fazer Aquele Ali Eu sou Aquele arco Eu quero aquele arco Assim bonito Pá Ou seja Para definir Como é que seria O trabalho Como também Poderia ser Às vezes Tipo Ah Eu vou Lá tomar birita Lá com Um jardineiro Lá E fala que eu estou lá Trabalhando Estamos pensando aqui No jardim Era um local De encontro Ah Mas era o único Não Era Mas era um dos locais Onde você tinha E onde acontecia Nessa interação Entre As classes Com o passar do tempo Vai chegando aí Final Da idade média A construção Passa Perde um pouco Dessa função Até porque você Começa a ter O advento Da pólvora Que aí você Já começa a ter Os canhões Ou seja A cidade Muralha Já não oferece A última linha De proteção Você não tem Mais aquelas Guerras Onde você Vai ter Aquele cerco A cidade Até porque Com um bom canhão Você começa A conseguir destruir É nessa época Que você começa A ter Inclusive Até as mudanças Quando a gente Chega No período Das grandes Navegações Você não tem Mais aquele sujeito Utilizando aquela Armadura completa Pesada Porque ele sabe Que um sujeito longe Com uma arma de pólvora Ele vai ser atingido E vai morrer Então não tem porquê Ele se preocupar Você começa a ter Uma redução Das armas Você não passa a ter Aquelas armas longas Você passa a ter Armas de uma mão Então a sociedade Começa a mudar E consequentemente Essa necessidade Por assim dizer Dos governantes De manter Aquele segredo Do Estado Diminui um pouco Mas a intenção De começar a ter Aquele local De encontro Continua a existir Mas aí Já não passa Mais ser Simplesmente No local Onde aquela guilda Se reúne Passam a ser Nas antigas tabernas Nos pubs Ou para todo mundo Que já jogou RPG Nenhuma boa história Começa Simplesmente Visitando A vovó As boas histórias Sempre começam Numa taverna E é por isso Que esses locais Vão se tornar Esses novos Pontos de encontro E aí Focando Especificamente Na Inglaterra Quando a gente Olha Já aí Século XVI A Inglaterra Que é onde Esse movimento Gente Eu esqueci de comentar Eu estou falando Idade Média Mas apesar Desses elementos Serem bem comuns Em diversas regiões Da Europa Ele ganha Muita força Na Inglaterra Inclusive Existe até Uma É É um pouco De lenda Mas Algumas Pessoas Vão Dar Realmente De Um fato Histórico Inegável Outros Pesquisadores Vão falar Que tem uma coisa Meio de lenda Que vai se falar Inclusive Das assembleias De York Teriam sido Criar Promovidas Pelo príncipe Regente Da época Para exatamente Estruturar O trabalho Dessas guildas De pedreiro E que essas guildas Teriam ganhado Bastante destaque Tá Mas Independente Da gente conseguir Ter Balizar Fortemente Ah Que havia Um grande poder Estatal Um grande interesse Havia A participação Ativa Dos regentes Ingleses Nessa construção De fato Ali na Inglaterra É onde a gente Vai ter esse movimento Com bastante destaque E a Inglaterra Ela vai ser Um dos locais Onde a gente vai ter Um dos maiores Baques Ou melhor Um dos primeiros Grandes baques Do cristianismo Moderno Por assim dizer Que é Quando a gente Vai ter lá Henrique VIII Que resolve Querer Se divorciar Da sua então Esposa Catarina De Aragão E aí Ele vai chegar Para o Papa Falar assim Ó Cansei Não quero Quero a novinha E o Papa Vai falar Hum Não pode Aí o Henrique Vai falar assim Pô Por que não pode Já Porque é pecado Por que é pecado Porque o outro Papa Falou Por que o outro Papa Falou Ele era casado O que ele sabia De casar Quero divorcer Quero pegar outro Quero casar de novo Obviamente Resumindo aqui Mas isso vai ser Vai gerar Aquele movimento Que vai dar No anglicanismo Ou seja Na ruptura Da igreja Da igreja cristã Na Inglaterra Que vai dar Vai dar a criação De uma nova igreja Estatal Em solo inglês Onde O O rei É a palavra máxima O rei É o Papa Isso pode parecer Um tanto absurdo Mas se a gente For pensar Dentro da hierarquia Da igreja Católica romana O bispo Todo bispo Ele é um aristocrata Tanto que Todo bispo Tem o seu capelo Que nada mais é Do que um brasão De armas Com as suas Com o seu lema Com o seu mote E Todos os bispos Principalmente os bispos Seculares Eles vão Estar localizados Eles vão ser De uma região Ah é o bispo De tal lugar O bispo de Canterbury Bispo daqui Bispo dali Então o bispo Por si Ele tem ares Aristocráticos Então Por que Que não Colocar aqui O bispo Dos bispos Não é O rei De fato Daquela região Fazia sentido Durante aí O século Isso vai funcionar Bem O Henrique E tal Na verdade Ele vai ser De você A mais Algumas vezes Para quem Quiser conhecer Um pouco mais Tem uma série Muito legal Da HBO Que é The Tudors Que vai contar Obviamente Que em forma de ficção Essa história Mas com certeza Vai contar melhor Do que nesse Meu resumo Informal De 40 segundos Mas Vai se passar o tempo Henrique vai se divorciar Outras vezes Vai dar sucessão A outras linhagens Até que em determinado Momento No século 17 Onde a gente já tem A figura do parlamento Inglês Já bem desenvolvido A gente vai ter Uma ruptura Muito forte Entre o parlamento E o monarca Que vai dar origem A revolução puritana De Oliver Cromwell Que vai ser O estabelecimento De uma república Na Inglaterra Então E aí Da onde A gente vai Quem perde O trono Nessa época É o rei Charles I Lembrando Que a gente está No terceiro agora Então você vê Que as sucessões As linhagens Inglês Elas são De longa data No primeiro momento A galera fala assim Porra Maneiro Não tem mais rei Então República Só que na verdade No decorrer do tempo O Cromwell Acaba se tornando Pior ainda Do que O rei Inclusive Até para quem tiver Curiosidade Tem algumas matérias Se eles acham fáceis Na internet Sobre relatos Dessa época Onde o Natal Por exemplo Passa a ser proibido Porque o Natal É mais uma vez Isso é coisa da galera Ali do André Não tem nada a ver Com cristianismo não Então Quer negócio de árvore Porra Meter árvore Falando de bíblia Tem árvore Porra Meter negócio de estrela Rei mago Isso aí é bruxaria Porra Tira esse troço daqui Então a galera fala Melhor a gente voltar com o rei E aí nesse momento Eles voltam com o rei Que é o rei Jaime II Só que o rei Jaime II Ele tem uma parada Que é a seguinte Ele é escocês Porra Tá bom A escócia e a terra Sempre foi uma parada Que tava ali sempre perto Tal Já tinha ali Uma coroa ali Certificado Porra Só que o Jaime Ele tinha uma parada Cara O maluco era católico Sabe Nada a ver Porra Católico Vamos colocar o rei católico De novo Não E aí acaba Que nesse meio tempo A galera vai Despaixa esses escocês daqui Manda esses escocês Lá pra França Esse é um episódio Muito importante Que a gente vai voltar A falar dele depois Que é Manda esses escocês Pra longe daqui E aí nesse momento Vai O Jaime Ele era de uma outra dinastia Que já era a dinastia Dos Stuarts Nesse momento Pra quem lembra Quando você pega Na família real Você não pode tirar um rei E pegar o Zezinho Pra colocar no trono Você tem que olhar A árvore de anão E falar assim Quem é o cara mais próximo Que tá aqui Que pode assumir Aí a galera Olhou Viu lá Porra Maria II Pô Maria II É casada com quem? Porra Guilherme III Casa de Orange Porra A Laranja Mecânica Lá da Holanda Pô Maria II É católico Não é protestante Protestante É menos pior Traz esses caras pra cá E aí você vai ter Essa continuidade Da dinastia dos Stuarts Na Inglaterra E o Jaime II Longe daqui O Escocês Foi pra longe Em determinado momento Essa dinastia Ela chega Até a Rainha Ana Já no século XVIII Que ela vai morrer Sem herdeiros E aí Vamos caçar Um outro cara Pra poder assumir o trono Aí chegam lá Ah tem Esse aqui Pô George I Pô Esse cara aí É de onde? Pô Um reino Do saco império 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 Traz esse cara pra cá E aí Chega E estabelece Uma nova dinastia Que vai ser A dinastia Dos Hanover Essa dinastia Dos Hanover Ela vai começar De uma forma Até bem interessante Porque O rei George Ele vai chegar Na Inglaterra Sem saber falar inglês E sem interesse Nenhum de querer saber Falar inglês Vai achar até Aquelas mulheres inglesas Lá meio Então você passa A ter um trabalho Todo em torno Ali da corte De fazer com que Esse novo rei Seja aceito Seja Bem visto Pela população E nesse momento Você já começa A ter Dentro do Contexto ali Da sociedade inglesa Aquilo Que nós Viríamos a conhecer Como maçonaria Maçonaria No sentido De pessoas Homens Que se reúnem Em um pub Que lembra Que o pub Se tornou O ponto De encontro social E que passam Ali dentro Daquele pub A fazer Sos rituais Uma coisa Muito inspirada Lá nos Mystery Plays E que buscam Criar Ali Toda uma aura Onde O que acontece Ali Fica ali Onde Algumas pessoas São iniciadas E outras Pessoas Não são Onde Há um segredo Que é velado Uma verdade Coletiva Que é compartilhada E onde Todos aqueles Que participam ali São irmãos Em iguais condições Esse local Ele vai ser Muito propício Não apenas Como um ponto De uma diversão Socialmente aceita Pelos nobres Pelos aristocratas Mas também Por aqueles Que querem ser Aristocratas Ou que querem Estar perto Desses aristocratas E aí Nesse momento Quando o Rei George I Assume o trono Há toda uma Desconfiança Será que aquela Cara vai aceitar Maluco Não sabe falar Nem inglês O cara não gosta Daqui Será que eles vão Aceitar esse cara E aí Começa a ter Um movimento Tipo Olha A gente Precisa Optar As pessoas Influentes Da nossa Política Para conseguir Fazer com que O rei George Dê certo Essas pessoas Influentes Estão nessa tal De maçonaria Como é que funciona Tem uma loja ali Uma loja colar Uma loja ali E tal Embora Não tenha sido Um plano De estado No sentido Do rei Termino diretamente Com relação a isso Pessoas influentes Começam a Trabalhar Nesse sentido De olha A gente precisa Dar um norte Para isso aqui A gente não pode Deixar Esse bando De lugarzinho Secreto Onde ninguém Fala nada Ninguém comenta nada Cada um tomando Sua decisão Porque senão Vão tentar Derrubar O nosso rei Então olha só O que eles tem lá Eles chamam o que? Loja E aí O loja Que vem de lodge Que era Do barracão Das obras Então faz uma coisa Se tem uma lodge Pode ter uma grande lodge Vamos criar uma grande loja Que fica em cima Desses caras E aí Em 1717 Representantes De quatro Lojas Presentes Fundam A primeira Grande loja Essa fundação Da Da primeira Grande loja Isso aqui Passando Bem a passando Mas isso aqui Por si só Também daria Toda uma Eu acho que a gente Até tem um episódio Do Merrim Que fala sobre isso Já Eu só não lembro agora Em qual Mas com certeza Se puxar aqui no Merrim Vai ter Que isso aqui Também tem pano Para manga Para caramba E aí Beleza Fundou-se a primeira Grande loja De maçons E legal Só que aí Nesse meio tempo Um cara Chamado Pritchard Ele resolve Querer publicar Esses que eram Os segredos Dessa maçonaria Que ele publica Um livro chamado A maçonaria De secada E ele publica Não é porque ele é mal não Ele publica E ele fala assim Pô É que maçonaria É tão legal Eu queria que todo mundo Soubesse E participasse com a gente Nesse meio tempo Os irlandeses Também estão coladinhos Ali do lado Os ingleses Fala assim Os caras estão Se organizando lá Mas eles devem se organizar Aqui também Eles fundam A grande loja deles E os ingleses E os ingleses Fala assim Porra Por isso aí Estragou nosso rolê Agora todo mundo Sabe nosso toque secreto Todo mundo agora Sabe né Que o toque secreto Para entrar na loja É fazer assim Então porra Vamos trocar Agora tem que fazer assim Ah O toque vai ser assiado Não Agora já Aqui Então vamos trocar tudo Troca tudo E o inglês Saiu trocando Exatamente Para quem pegou O livro Nesse momento A gente já lembra Já está século XVIII Porque já está imprensa O acesso ao livro A publicação Já está melhor Do que aquilo que eu falei Lá de trás Lá da Idade Média E o inglês Alguém fala assim Porra Maneiro Agora estamos aqui Protegidos Espera aí Alguém avisou Para o irlandês Não E Ah foda-se Bando de beberrão Do caramba Não avisa porra nenhuma Não Deixa quieto E os escoceses Ah cara Aquela gente Saia Deixa quieto Não avisa porra nenhuma Não Deixa aqui No nosso rolê E tal E aí Isso começa a rolar Uma treta Que era assim Pô Tinha ali Se a maçonaria Atuava ali Como um elemento Que estava ali Igualitário Entre ingleses Escoceses E ingleses E nesse momento Passa a ter um rastro De olha Tem uma maçonaria Tradicional Que tem símbolos Sinais Toques E palavras E que Segue Basicamente Aquilo que o tal Do peixe Vagilar Vazou X9 Dedo duro Do caramba E tem aí Uns moderninhos Gente moderninha Que porra Mudou tudo Ah vou mudar Não quero mais E aí Começa a ter Essa grande loja Que nasce E menos 50 anos Depois já racha Entre Aqueles que vão ser Chamados Os antigos E os modernos Esse lance Do rachar Sabe De surgir Essa grande loja E rachar Esse é um troço Que a gente vai falar O tempo todo Daqui pra frente Porque se tem Uma coisa Que duas Duas ou mais Pessoas Juntas Conseguem fazer É treta O ser humano É bom nisso Juntou Três pessoas Num grupo Vai dar treta Em algum momento Então isso Vai gerar Esse racho Então Temos aí Duas grandes lojas Em menos de 50 anos O lance do Vazar rituais Também a gente vai falar Mais a frente Porque também Se tem uma coisa Que o ser humano É bom É falar o seguinte Cara Isso aqui é segredo Não conta pra ninguém Ah Pode deixar Não vou contar não Então Isso também é outra coisa Que o ser humano É bom Então lá No final do século XVIII Passaria o tempo Aquela rixa Aquela briga Aí lá Finalzinho Quase chegando No século XIX O grande mestre Antigo Fala assim Pô A gente é maçom Todo mundo irmão Brother Pô Mó vacilo Não vamos ficar com esse negócio aí Antigo e moderno não Vamos fazer aí Vamos ser amigo de novo Pô Vamos trabalhar Vamos Ah Tá Olha só Não tô conseguindo abrir loja Tem pouca gente Pô Tem que ter sete Pô Vamos colar Que é isso Igual você no meu Aqui Eu abro outra loja A gente abre teu capítulo Fica bom pra todo mundo Fica uma taxa só Pô Pode ser Pode ser Vamos fazer essa parada aí Então Começa a ter Essa conversa Entre esses Esse Grão mestre Pra poder então Reunificar Essa grande loja O que vai acontecer No século XIX No início do século XIX Mas aí vai ficar aquela questão Pô legal Unificamos Somos todo mundo irmãozinho de novo Mas e aí Qual o rito que a gente faz? Como é que a gente vai trabalhar? Qual o sinal? Qual o toque? E aí vai ter todo um trabalho Que vai ser feito Pra essas lojas Até culminar Com a grande loja unida Da Inglaterra Que a gente conhece Até hoje Que vai ser fundada Em 1813 E posteriormente Com a fundação Daquilo que hoje A gente conhece Como o ritual de emulação Que vai ser O ritual Que vai ser feito Por uma loja Grande loja A loja de emulação Que é uma loja Que vai ser herdeira De uma loja Que é fundada Pra poder estudar Os rituais E decidir Como é que vai ser Esse nosso rito E aí Só um detalhe Pro inglês Ele não tem Essa preocupação De rito Pra quem já está acostumado Com maçonaria Aqui no Brasil Já ouvi falar Rito escocês Rito moderno Rito disso Rito daquilo O inglês não tem isso O inglês tem o craft Ele tem a arte Ele tem o ofício Então o que existe É o ritual da maçonaria Não tem esse negócio de nome E o emulação Vem em nome da lógica Ele é exatamente De emular os rituais antigos E a emulação É realmente igual Do emulador Que a gente Bota aí no celular Do Super Nintendo Do Arcade É realmente É nesse sentido E pra evitar Que outra pessoa Cheia de boa intenção Que nem o Pritchard Resolva querer publicar De novo os rituais Estabelece-se que o seguinte Não pode escrever o ritual Não pode Ninguém escreve Ou tu aprende Decora esse troço Se não aprendeu Ah irmão Azar Vai Volta na sessão E isso vai dar a tônica Dessa maçonaria Inglesa Que vai persistir Até os rios atuais Tanto que Se eu não me engano A primeira publicação Oficial Do ritual Promovida Na Inglaterra Só vai acontecer Na década de 60 No século XX Então ou seja Os caras realmente Aprenderam A eleição Ah não escreve Que se escrever vai dar merda Alguém vai publicar E aí Isso vai ajudar A gente Uma vez que a gente Tem essa noção De como funciona Essa maçonaria inglesa A gente vai chegar Num formato Que vai ser importante Da gente lembrar Depois quando a gente Vai falar da UTO Que é o seguinte A maçonaria vai dizer Que só existem Três graus Aprendiz Companheiro Mestre E real arco Tales Falou quatro Não são três É aprendiz Companheiro Mestre E companheiro Do real arco Então O real arco Ele vai surgir Ali Pô mas é quatro Porque ele não é outro grau Ele é do ladinho Ele fica ali coladinho Ali Mas ele está colado Com o mestre Ele é um outro grau Mas ele é parte Do que vai se chamar O craft E aí Para o inglês Ele vai falar assim Pô o ser humano É criativo Seria que alguém Que foi desenvolvendo Nesses três graus Desenvolveram outros Pô mas e os outros Os outros são ordens De aperfeiçoamento Então Tudo que você vai surgir Depois na maçonaria Pô Grande loja de marca Ordem dos templários KTP Na verdade Não são graus Da maçonaria Eles são ordens Independentes Que por acaso Só recrutam Seus membros Entre maçons Que tenham atingido Aquele determinado grau Ou posteriormente O cara O templário Só vai cooptar Pessoas Que tenham Atingido O grau De arco real O KTP Só vai cooptar Membros Entre aqueles Templários Não vai nem olhar O cara da maçonaria Vai olhar o templário Então Maçonaria Na Inglaterra Vai ser aquilo Três graus E aí Então Isso dá tônica Da maçonaria inglesa Como a gente conhece hoje Até os dias de hoje É assim Obviamente Que Estou falando muito Simplificado Mas De modo geral É assim Porém Quando a gente Vai para 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 O continente Lembra que eu falei Daqueles escocês Que a gente mandou Para lá Os stuarts Eles vão Para a França E acabam Levando Alguns costumes Ingleses Para O continente E dentre Esses costumes Um que vai Ganhar força Com a vinda Da corte De Jaime II É a maçonaria E a maçonaria Ela vai encontrar Um terreno fértil Ali Na Na França Na Alemanha Nessa Europa continental Só que com uma diferença Enquanto na maçonaria Inglesa Ela vai se desenvolver Como um produto Que começa Operativamente Lá na Idade Média E vai se desenvolvendo Ou seja Ela tem uma forte Ligação histórica Com aquela sociedade E ela vai se desenvolvendo No decorrer do tempo Com um fio condutor contínuo Essa maçonaria continental Ela vai ganhar força Exatamente com essa ideia Do escocês Do nobre exilado Então essa maçonaria Continental Ela vai ganhar áreas Do mestre escondido Dos senhores secretos De um segredo Que vem distante Do escocês Que está lá Então essa vai ser Uma tônica De uma maçonaria Que vai se desenvolver Diferente Daquela maçonaria Que vai existir Lá na Inglaterra E se aquele passado Operativo da maçonaria Vai permitir Com que a maçonaria Inglês Se desenvolva Muito fechadinha Ali Não Pô Maçonaria aqui Três graus Pá Não Tem um apêndice Aqui e tal A maçonaria continental Ela vai ser muito mais Criativa Nesse sentido Você vai ter desenvolvimento De graus Alguns formando Conjuntos coerentes De sucessões de graus Que vão formar Os ritos Que a gente conhece Outros Nem tanto A gente vai ter Elementos Esotéricos Que vão ser trazidos Para dentro Dessa maçonaria E aí Um grande exemplo Que a gente vai ter No século XVIII Vai ser com Martinês Pasquali Que vai fundar A sua ordem Do Zelu Coen Que como é que Nasce o Martinês Pasquali A despeito De todo o mistério E aí Para quem não sabe Quem é o Martinês Pasquali Vai estar aqui no meio Que tem material Sobre isso aqui também Ele vai surgir Com uma carta Que o pai dele Teria recebido Do Jaime II Para edificar templos Ao grande arquiteto Do universo Que essa carta Seria Poderia ser passada A seu sucessor E aí Para quem Já viu Esse episódio Que no meio Nessa Martinês Pasquali Que vai dar a origem Depois Ao Saint-Martin Que posteriormente Será a figura História Que vai delimitar Que vai servir De guia Para a fundação Do martinismo Essa figura Também vai dar a origem Depois ao rito Escolher identificado Entre todas as outras Então Essa maçonaria Francesa Ela Nasce Muito diferente Dessa maçonaria Inglesa Que a gente conhece Um ponto Que é comum Entre As duas Maçonarias Tanto essa maçonaria Continental Quanto a maçonaria Inglesa É que Maçonaria Não é clube Para pé rapado Só vai Entrar na maçonaria Aristocrata Nobre Burguês Gente com Dinheiro E aí nisso Vai chegar A revolução Francesa Onde boa parte Dessa galera Vai acabar Perdendo o pescoço Você começa A ter aí Uma série De perseguições O próprio Saint-Martin É um momento Que ele foge Ele vai Para a Rússia Mas ao mesmo tempo No momento Após O terror Da revolução Você começa A ter Outros trabalhos Que vão estar Sendo feitos Que vão aí Servir Para poder Aumentar A influência Desse novo A forma De governo Que vai estar Sendo estabelecida Na França Você começa A ter até Expansões E tal Como Lá na Inglaterra A experiência Da revolução Francesa Não dura muito tempo Brota Aquele nosso amigo Napoleão Que aí Toma Aparece de novo Cria-se Basicamente Novo reinado E que Durante seu governo A gente vai ter A egiptomania Na verdade Na egiptomania Ela já vai existir Antes Essa Afeição Pela Egito É uma coisa Que vai estar Presente Dentro Da Do imaginário Europeu Mas vai ser Durante esse período Que você vai ter A descoberta Da pedra de roceta Você vai conseguir Entender O que era Diabos Aqueles Figurinhas Que os egitos Ficavam pichando Nas paredes Dos templos E tal E essa Redescoberta Do Egito Antigo Vai influenciar Essa maçonaria Que surge Continental E aí Dentro Dessa Maçonaria Continental A gente pode Destacar Dois ritos Que vão ganhar Grande destaque O rito de Memphis E o rito de Mizraim Que vão ser Dois ritos Que vão estar Muito originados Ali Com uma Lendas Vai ter Personagens Quase folclóricos Que vão participar Como o Conde Cagliostro Que é Despeito Da figura Histórica Uma figura Que foi sempre Rodeada De muitas Lendas Muitas Auras Inclusive Vai se contar História De que Cagliostro Teria iniciado Napoleão Que uma das Viagens que Napoleão Fez Fez Presidito Na verdade Foi Para Conhecer Os mistérios Do antigo Egito Enfim Então Essa Vai ser Essa tônica E posteriormente Esses dois ritos Eles vão acabar Sendo unidos Principalmente Por um cara Chamado Guilsepe Caribaldi Que tem a ver Com a história Aqui do Brasil Que ele participou Aqui dos Farroupilhas Lá no sul do Brasil Mas que ele teve Esse trabalho De unificar E aí vocês veem A diferença Enquanto o inglês Está falando Só Maçonaria São só Três graus O Mephys Fala Não Três não Noventa Noventa Graus Então é uma Diferença Da formação Que vai ser Feita E posteriormente Você vai ter Outro cara Que vai ser Muito importante Não só Para o Teor Mas também Para a história Da maçonaria Que é o John Yark Que vai fazer Uma ampliação E uma unificação Desse rito Até chegar Ao formato De noventa e sete Graus Que a gente conhece Hoje Que obviamente Como tudo De bom Na maçonaria Não é senso Comum Para todo mundo Algumas pessoas Vou falar Que é 95 96 97 98 100 E aí vai Da criatividade De cada um Tendo em mente Então esses dois Modelos E aí já vamos Avançar agora Já século XIX Já beirando Século XX Então Mas tendo em mente Esses dois Modos de pensar A maçonaria Um modelo Inglês Muito mais Voltando Com uma questão Ético Moral De preparação Com uma forte História Dentro daquela sociedade E um outro modelo Mais especulativo Mais esotérico Mais envolto Em lendas Vocês já tem No final do século XIX As associações As grandes lojas Bem definidas As maçonarias Bem definidas Bem regulamentadas Embora Você também Tenha ainda Aqueles ritos Que não sejam Ainda que não sejam Reconhecidos Mas que vão estar Sendo muitas vezes Praticados Por esses mesmos Maçons Exatamente por causa Desse apelo Exotérico Você vai ter A maçonaria Horda do templo Oriente Obviamente Que ele não vai Estruturar Por mais que ele Diga que esteja O segredo Aí obviamente Como todo Bom mito Fundador Do século XIX Ele vai conhecer Três sábios Vai conhecer Um tantrica Vai conhecer Um suf Vai trazer Todos aqueles elementos Mas ele vai criar Uma ideia De uma horda Do templo Oriente De uma horda Do templo Do oriente E vai ser A grande Agregadora Dos conhecimentos Do oriente Do ocidente A gente está falando Do século XIX Então É mais um Na fila do pão Para querer Unir o conhecimento Do oriente Do ocidente A gente vai ter Isso com o Bolavar A gente vai ter Isso com o Doinel A gente vai ter Isso com o Papil O que mais tem A gente nessa época Até o Joseph Smith Está tendo revelação Lá em Illinois Falando que Jesus Cristo Foi para lá E que lá Ele vai unir O conhecimento Do mundo Então é uma época Muito profícua Em termos espirituais E o Calcernet Vai ter essa ideia Embora não tenha Esse relato Que ele tenha Implementado Isso tão a fundo Quem vai implementar É esse moço Aí do lado Que é o Theodore Russ Que ele era Naquela época Era muito comum Que as pessoas Fossem Mesmo Entre os aristocratas Aristocratas mesmo Mas que as pessoas Da classe média Que todo mundo Fosse um pouco De faz tudo Então ele era cantor Era jornalista Era ocultista Ele tinha várias coisas E ele meio que assume Esse papel Desse sonho Que o Calcernet Tinha da Horda Do Templo Oriente O Russ Ele tinha muito contato Com essa maçonaria Por assim dizer Esotérica De Memphis Mijain Mas ele também Tinha os seus contatos Com essa maçonaria Regular Com a Societa De Nossa Cristiana Em Anglia Ele tinha contato Com o John Yark Que era aquele cara Que apesar De ele ter organizado O Ritchie Memphis Mijain Ele participava Da maçonaria Regular E ele então Estrutura A primeira A primeira Formação Do que seria A Horda do Templo Oriente Que a gente conhece hoje Que é uma estrutura De nove graus Nas quais A gente tinha Um grau Que representaria Seria o equivalente Ao grau 33 E mais dois graus Onde esse segredo Que o Calcernet Pensava Estava lá Oculto E esse E é o Teodorus Que vai buscar Fazer Essas conexões Para fazer Com que essa Horda do Templo Oriente Saia do mundo Das ideias E ganhe Destaque Ali No meio Ocultista Esotérico Europeu Inclusive É o Teodorus Que vai Fazer contato Com o Papi E aí Nessa época Quando a gente olha Eu só fazia Muitos rituais Na verdade Tinham muitas trocas De figurinha No sentido Papi Era o maior Arroz de festa Do ocultismo Daquela época Então se o negócio Era bom O Papi Estava envolvido Então O Papi Chega assim Porra Eu gostei Já ouviu falar Inglésia Gnóstica Quer ser bispo Vem aqui Coloca a minha Que me dá O teu Te dou o teu Então O teu Ordena O Papi Fala assim Porra Tu vai ter aqui A tua Horda do Templo Oriente Também O Papi Fala assim Porra Eu fundei uma parada Aqui Fica pra você Iglesia Gnóstica Católica Curtes Só Macetas aí Que essa aí Vai ser tua E aí Começa a ter O desenvolvimento Do que a gente Vem a conhecer Como a OTO Mas a história Da OTO Não seria completa Sem a gente Falar do nosso Careca favorito Que é o Alistair Crowley Que o Alistair Crowley Lá em 1913 Ele Só pra gente Recapitular A história Do Crowley O Crowley Ele nasce Né Uma família De Bem De Ultraconservadores Cristãos Né Ele Quando ele chega Na adolescência Ele vai pro Trinity College Ele começa a se rebelar Né Sobre aqueles preceitos Né Ele se posiciona Como sendo a grande besta E aí No No College Né Ele passa a ter contato Com a Golden Dawn Começa a ter contato Com outros Meios Ocultistas Embora Ele nunca tenha Tido muita paciência Ou interesse Naquela que era Maçonaria Pode perguntar Alguém tinha levantado A mão Acho que Assumiu Bom Ele nunca Tinha tido Muita Interesse Naquela Maçonaria Dietar Regular Porém É bem verdade Que em determinado Momento Da vida Ele chega Logo no início Do século XX Ele preenche Uma viagem Até o México Lá no México Ele conhece O Dom Jesus De Medina E o Dom Jesus De Medina É Grão-mestre De um supremo conselho Do rito escocês Antigo e aceito Da tradição De Sernô E É muito frequentado Pelo total De uma De uma pessoa Apenas Que é ele próprio E aí o Dom Jesus Inicia O Crowley Fala assim Caraca Tu entende Paca cacete Desse mole Meu irmão Tem que ser 33 E aí Coloca o Crowley E o cara Fala assim Porra Maneu Eu sou 33 Qual o paramento Porra Me dá meu chain Porra Me dá minha medalha E aí o Crowley Volta Pra Inglaterra E tal E nisso Aí lá pras tantas Ele casa com o Rose Kelly Aí vai tendo aquela história Pô, casou Pô, vou Eu vou levar minha mulher Pra dar uma Uma volta ao mundo De Lord Mel Para no Egito Pô, aí mulher Pô, quer ver uns silfos aqui Vou invocar uns silfos pra você Pá Ih, brotou um tal de horas Um Iwas Deu um livro da lei pra mim Uma nova lei Pô, no Noveon Aquelas paradas todas Pra quem não Não viu Pra quem não conhece Essa história no detalhe Tem também episódio Aqui no Mayhem Então assim É sempre bom reforçar Que cara Se não tem no Mayhem É difícil que seja verdade Então Essa parte Quem quiser mais detalhes Volta aqui na playlist Que tem E aí lá pras tantas Esse O O Crowley Publica um livro Que eu ia pegar aqui Que ele publicou Mas a Daimon também publicou Que é o livro das mentiras Se você for pegar o Daimon lá no site É o mesmo conteúdo Fala assim Caralho, irmão Tu publicou o segredo Tá aqui Como é que tu faz essa porra? Tu publicou o segredo da Horda do Temple Orientes aqui E vai até a Londres Tirar a satisfação do Crowley E o Crowley fala assim Pô, irmão Horda do Temple Orientes Que caralho Não sei nem se porra é essa não Eu publiquei as paradas minhas aí, cara Não tem nada de ficar publicando o segredo dos outros não Pô, tu publicou não sei o que lá Irmão, não tem jeito Vamos ter que resolver essa parada Só tem um jeito de resolver isso Qual é? Pô, tu vai ser iniciado Tu vai ser iniciado Porra, no grau 9 da ordem Ah, porra, você não quiser Tu vai querer E aí, porra Chegam lá no meio tempo e falam Tá bom Já que eu revelei o segredo Vou ter que ser iniciado Pô, que chato Vou ser iniciado No último grau dessa ordem aí Então, beleza Aí, pô Rose foi lá Iniciou o Crowley No que seria o nono grau da OTO Fala assim Ó, irmão Não vai ficar só por isso não Vou te colocar como rei dessa parada Tu vai ter que fazer esse troço funcionar aqui, hein E aí o Crowley recebe a patente Ele cria Aquela que vai ser chamada, né A Mistéria Mística Máxima, né MMM Que é o ramo da OTO Para os países de língua inglesa E o Crowley, né Nesse meio tempo Fala assim Pô, maneiro Tinha o meu grau T3 Agora tem o grau 9 aqui numa parada Pô Só que esse aqui eu mando Um bagulho, né Pô, o cara é alemão O outro lá mexicano Sei nem se esse cara tá vivo ainda Mas esse alemão aqui tá vivo ainda Pode ser uma boa Seguinte, Ross Tem um rolé aí Que eu tô trabalhando agora É cantar o Telemans Eu vou falar Uma nova lei aí O Noveon Horas, pá Pô, tô sabendo não Então Te apresentava O Crowley então Apresenta Todo aquele material Que ele já vinha Trabalhando O material que ele recebeu E fala assim Cara, é que tal a gente Converter aí Essa Horda do Temple Clurentes pro Noveon Vamos atualizar Pô, você não vai ficar parado Aí o Eon velho Ninguém vai querer entrar nesse troço não Vem pro Novo E aí começa a ser todo um trabalho De modificar aqueles rituais Modificar aquela estrutura Para Atender Os anseios Do Novo Eon Daquilo que Crowley tinha Para o estabelecimento Da lei de Telemans Nesse momento Da iniciação O Crowley também recebe A sua ordenação Como bispo gnóstico E Teoricamente Durante uma viagem Pra Rússia Ele Empreende Pelo leste europeu Ele assiste Participa de diversas missas Ortodoxas E ali Ele tem Um insight E desse insight Ele fala assim Cara Se eu já publiquei O segredo Da ordem uma vez Eu posso publicar O segredo Da ordem de novo Pô, mas vou fazer De uma forma diferente Eu vou publicar Esse segredo De uma forma Para usar Como é o nome Do papel que o Ross Me deu mesmo É Eclésia Gnóstica Católica Tá aí Eu vou publicar Para usar Esse segredo Nesse papel Que o Ross Me deu E aí que ele vai Escrever O ritual Do Liber 15 A missa gnóstica Feita por ele Embora Tenha tido Ali As suas divergências Entre Modo de operar O Crowley Obviamente Muito mais Engajado Em fazer A Horda do Templio Oriente Se tornar Uma Horda Telêmica E o Ross Muito mais Preocupado Em fazer Essa Horda do Templio Oriente Existir E ter pessoas De poder Dentro dela Lá para Para as tantas Lá em 1920 O Crowley Assume a liderança Da Horda Dizendo que O Ross Está Tantã E fala assim Eu que mando Nessa porra agora Se tem uma das coisas O Crowley Ficou mais famoso Do que Pelos seus escritos Pelas suas polêmicas E por tudo mais Foi pela sua Péssima capacidade De administração Então Se a Horda do Templio Oriente Com o Ross Ela era uma Horda Ela estava engajando Papus Estava abrindo seus corpos Estava abrindo Diversas outras Ramificações Com o Crowley Na década de 40 Só tem um único Corpo local Existente Que é Na Califórnia A loja Agape Ou Agape Lodge Corrobora com isso E aí não vamos Colocar só a culpa No Crowley Que a gente também Tem durante a década De 30 Um evento Que rola uma tretinha Que é Uma parada ali Meio nazista Invasão E tal Isso Dá uma atrapalhada Na galera A galera Passa a não focar mais Na Em lojas Em ordens Então a galera Passa a se preocupar Com umas outras coisas Lá De meio guerra Enfrentar nazista Coisa assim E Isso também ajuda Também não ajuda Muito o Crowley A tentar manter Uma ordem unida Mas o fato é que Chega ali na década De 40 E só tem uma loja Funcionando O Crowley Ele fica Até Nesse momento Pós-guerra Ele vai ficar Bem Isolado Por assim dizer Ele já não passa Ele já começa A entrar Na sua fase De Não vou dizer De declínio Mas ele já vai entrando Na sua última fase Da sua vida Mas essa Agapilod Ela acaba Tendo características Interessantes A Califórnia Por mais que a gente Esteja falando Da década de 40 A Califórnia Já passa a ter Ares De uma coisa Mais jovial Essa loja Ela passa A congregar Diversas pessoas Diversos Grandes nomes Dessa Primeira era De Telemann Como o próprio Fraterhade Você vai ter O Wilfred Que vai ser O mestre Dessa loja Mas como Tudo que é bom Eu já te falei Que o ser humano Gosta de criar treta Mas Mais do que Ganhar treta O ser humano Também gosta É de Picuinha E Não tem jeito Quando você cria Picuinha Você pode ser o profeta Do Leveon Que irmão Ninguém tira A tua picuinha E um dos caras Que era considerado Um gênio Por assim dizer Um santo Que era o Wilfred Smith Que era o mestre Da saga Apilod Inclusive Tem um livro Sobre ele Do Martin Starr Que é o The Unknown God Ele era um cara genial Para a sua época Ele tinha visões Uma visão espiritual Muito Desenvolvida Mas Caiu na picuinha Do Crowley E do O Arrad Também não gostava Muito dele Achava ele Que tinha sotaque De caipira E acaba Que o Smith Ele sai Da Dessa liderança Dessa loja Abrindo espaço Para o nosso Homem Talvez um dos caras Mais explosivos Da história De Telemann Que é O Jack Parsons O Jack Parsons Ele Para quem não conhece Ele foi Um Dos cientistas Responsáveis Pela criação Do combustível De foguete Que Tornaria possível O programa espacial Norte-americano Inclusive A minha piada Sem graça Sobre os caras Mais explosivos É porque ele morre Numa explosão De laboratório Mas Ao mesmo tempo Também ele era Um cara Envolvido Com Questões políticas Ele gostava De uns Tal De comunistas Dizem que Ele até Patrocinava Alguns Comunistas Lá E o que fazia Que muitas vezes Ele ficasse Na mira Do FBI Porque o FBI Achava muito chato Ficar tendo Um cara Que trabalhava Com combustível De foguete Que ficava Sossaceando Com comunistas Anarquistas Hippies E etc E ele tinha Essa veia dele Ocultista Tanto que O Parsons Ele é iniciado Em 1941 Nessa Agapilodge E em 1943 Com a saída Do Smith Ele assume A liderança O Parsons Já era um cara Com dinheiro Na época Então ele compra Uma mansão Onde vai funcionar Agapilodge E uma mansão Para ele atrás E tanto que Essa mansão Para ser chamada De Parsons E acaba se tornando Um grande ponto De encontro De todo tipo De telemita Esquisotérico Hippie E outros seres Dessa natureza Ali na Califórnia O que só Faz com que O Parsons Se torne Uma pessoa Mais querida Ainda Pelo FBI americano Apesar De se tornar Líder Do único Corpo Ativo Da OTO Naquele Naquele momento O Parsons Também Ele Ele Não curtia Muito Ficar Só seguindo Aquele Roteirinho Que o Crowley Tinha definido Então O Parsons Ele Via A galera Assim Porra Porra E bruxaria Pagando Maneiro Quero conhecer Isso Começava A se debruçar Sobre outras Coisas Porra Vudu Porra Maneiro Quero saber Desse rolê Tanto Que até Mesmo Algumas Personalidades Que participavam Dessa loja Como a Jenny Wolf Chega A falar Com o Crowley Ó O maluquinho Ele está Querendo saber Menos de Cabala E mais De ficar Adorando Cornuda Na floresta Vai lá Ficar de olho Nele Então Lá para as tantas Isso Mas A galera Fala assim Porra O cara tem Os gostos Dele Mas porra É um maluco Está com dinheiro Está botando Esse troço Para funcionar E bem ou mal Ele tem o poder De agregação Então deixa quieto Lá para as tantas Aparece em 45 Um outro personagem Que é o Hubbard Que é o nosso amigo A pessoa mais querida Da Terra Pelo Tom Cruise Que vai ser Posteriormente O fundador Da Cientologia O Hubbard Ele se hospeda Na Parsonate E Ele vai encontrar No Parson Um grande amigo Um grande aliado Tanto que O Parson Ele Começa a fazer Uma série de experimentos De operações mágicas Com o Hubbard Inclusive Algumas pessoas Da Agapilod Vão reclamar Com ele Falar assim Cara tu abriu O segredo do grau 9 Para ele E ele não é da UTO E o Parson Fala Foda-se Me expulsa A mansão é minha A bola é minha Quero ver Quem vai ter Essa marra Para poder Expulsar E aí Ele vai dar Uma série De Experiência Que ele vai falar Que o Hubbard Meio ser um treinamento Formal Em magia Era uma pessoa Que era muito evoluída E para quem conhece A história do Hubbard Era uma história Bem complexa Bem plural O Parsons e o Hubbard Eles vão implementar Uma série de experimentos Que eles vão se chamar De Babylon Working Que vão culminar Com recepção Do livro de Babylon Que Lembrando que Para quem não tem Quem não conhece Também tem a venda No site da Daimon Vai lá na editora Daimon E adquira já sua cópia E esses experimentos Vão surgir Uma série De De Insights E aí O lance do livro de Babylon Que vai ser a merda Porque no livro de Babylon Ele vai falar assim Cara Eu sou o quarto capítulo Do livro da lei O Crowley Vai ficar puto Vai falar assim Pô, irmão Tu se meter com bruxaria Com vudu Dá para aceitar agora Tu vai meter O quarto livro da lei Ah, tu está de sacanagem, irmão Nesse meio tempo O Passos fala assim Ó Não quer saber Enfia essa Essa Horda do Temple Orientes Aqui no teu cu Que eu estou indo embora Ele vai embora E a H.P. Lord Acaba Acabou O Teor Há menos nível De estrutura De corpos locais No mundo Parte O Passos Ele vai ter Do recorrer da vida dele Ele vai inclusive falar Que a Horda do Temple Orientes Não é Um negócio Pessoas sérias Não deveriam entrar lá dentro Porque aquilo ali é um parquinho Não serve para quem Quem está envolvido com magia Não tem que entrar naquela porra não Aquilo ali é um parquinho de diversão E aí ele vai fazer uma série De outros experimentos Vai escrever A Peregrinação Negra O Manifesto do Anticristo Também publicado pela Daimon Até que ele vai ter esse episódio Onde um belo dia Ele vai Explode o laboratório dele E puff Vai embora Passa-se o tempo O Crowley morre E É designado Para ele Um Um dos curadores Vai ser um Sucessor dele Vai ser esse cara O Germer O Germer Ele vai ser Ele é um alemão Que vai ter Um interesse Por vias Ocultistas Por tradições esotéricas E tudo mais E que vai conhecer O Crowley Na década de 20 Vai se tornar Um Secretário Um assistente Próximo dele Com a ascensão Da Segunda Guerra Mundial Ele vai fugir Para os Estados Unidos Onde Ele vai assumir Ainda que não assuma O papel de liderança Formal Daquele grupo Que existia Da H.P. Lord Ele vai ser Meio que uma figura De confiança Do Crowley Vai ser Um representante Do Crowley Nos Estados Unidos E Vai se caber A ele Essa sucessão Essa Dar continuidade A esse trabalho Do Crowley E aí nesse momento Não apenas O trabalho Com a Ordem do Tempo Oriente Mas também Com a Astro Argento Que era outra Ordem Que o Crowley Essa sim Que o Crowley Fundou Baseada Nos moldes Da Golden Dawn O problema O problema É que o Germer Não era Uma figura Muito carismática Ele era respeitado Mas não era Aquele cara Assim Pô Gente boa Pá Que vai Unificar E que vai Conseguir Reerguer Esse trabalho Tanto que Com o falecimento Dele Que aí sim Vai começar A ter Uma Dilapidação Do acervo Que tinha ficado Com o Crowley Que vai surgir O Greg MacMurton Que através De alguma carta São as chamadas As cartas Do califado Na qual São cartas Que o Crowley Teoricamente Designa a ele Poderes Para em caso De emergência Poder reestruturar Essa Ordem do Tempo Oriente E aí Acontece Um apelo Onde vê Cara A Philly Sackler Outras pessoas Influentes A própria Sasha Germia Que era viúva Vai falar assim Olha Se ninguém Tomar A liderança Desse troço Aqui A Ordem Vai morrer E aí O Greg Que vai reorganizar Essa Ordem do Tempo Oriente Que vai ser A que hoje A gente conhece Que é chamada Muitas vezes De Ordem do Tempo Oriente Escalifado Exatamente por causa disso Essa Ordem Que A estrutura Ela tem Uma pessoa jurídica Que é formalizada Nos Estados Unidos Embora hoje Tenha um governo Descentralizado Em diferentes nações E que muitas vezes É aquela Hoje Que geralmente A pessoa comenta Sempre que detém Ou detinha Os direitos autorais Das obras do Crowley Até porque Muitas já estão entrando Em domínio público E essa Ordem Vai se desenvolver O Greg Vai assumir Esse Papa de Califa Assumindo o nome De Emaneus Alfa Posteriormente Vai ser sucedido Por Emaneus Beta E continua até hoje Essa seria A história Da Ordem do Tempo Oriente Bonitinha Se não fossem Os multiversos Do mundo esotérico Então essa Que eu contei Para vocês até agora É a história Da Ordem do Tempo Oriente Que normalmente Quando o pessoal Pensa em Ordem do Tempo Oriente Todo mundo conta Só que a coisa Não é tão bonitinha assim Lembra-se que eu falei O ser humano gosta De criar Treta Racha E picuinha São essas três Grandes virtudes Que fazem o ser humano Caminhar para frente Então E como consequência disso Isso faz com que Não exista apenas Um único fio de história Na verdade Existem vários Fios de história Se a gente for Voltar lá atrás Ainda na época Do Theodore Russ O Theodore Russ Ele dá Ele concede Ao Papos Uma carta patente Para O Theodore Para o Papos Liderar o seu próprio ramo Da O Theodore Em determinado momento O Papos Ele vai conhecer O Lucien François Jean Main Cuja família Que era um originário Do Haiti E cuja família Teoricamente Havia tido contato Com o Martinez Pasquali Aquele cara Que eu falei lá atrás Da carta Do Jaime II Que misturou Maçonaria Com Teorgia Com Teorgia Com Esquizoterice Primeiro contato Com os bispos gnósticos Espanhóis E fala assim Vai no Papos Que a sua história Tem tudo a ver Com aquele rolê dele De martinismo Então o Lucien Ele vai ser ordenado Com o bispo gnóstico E vai receber Uma carta Outorgando a ele Também O direito De criar O seu próprio ramo Da Horda Templo Oriente No Caribe E essa Horda Templo Oriente Posteriormente Vai passar O seu filho Héctor François Germaine Que posteriormente Vai passar Para esse senhorzinho Aí do lado O Michel Bertiou E hoje Esse ramo Hoje ele é muito conhecido Ele é conhecido Como a Horda Templo Oriente Santíqua E Eu posso estar Me repetindo aqui Muito Mas tem também Aqui no meio Se você não conhece Volta no playlist Que tem também A Horda Templo Oriente Santíqua Ela vai então Ter essa linhagem Que vai remotar Dela desde Ross Posteriormente O próprio Bertiou Ele tem outras linhagens Que também Que ele participou Antes até de ingressar De assumir a liderança Da Horda Templo Oriente Mas ela vai ter Como grande característica Uma 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 nova forma De enxergar magia Vai buscar trazer Elementos do voodoo Posteriormente Até o próprio Bertiou Ele vai trazer Outros olhares Sobre Telemann Inclusive em alguns escritos Ele vai ter sempre A figura do Mestre Aquarius Posteriormente Ele vai Enxergar Em Iowas Que era aquela figura Que editou o livro Do Crowley O Mestre Aquarius Vai falar Pô é o sag do mundo Ele vai trazer um novo olhar Sobre essa ramificação E é uma ordem E é um ramo Da Horda Templo Oriente Isso Antígua Que continua até hoje E que estava Completamente alheio A todas aquelas tretas Que estavam acontecendo Lá na Gap Lodge E que estavam acontecendo Com o próprio Crowley Também E que continua O seu trabalho Posteriormente até hoje Outro cara Que também vai ter Também a sua Própria Horda O Templo Oriente É esse cara aí Que a foto é péssima Mas que eu não achei Nenhuma foto melhor Que é o Carl William Hansen E ele também Vai receber cartas Do Ross Para poder fundar O seu próprio ramo Da Horda Templo Oriente Na Dinamarca Posteriormente Com o Crowley Esse cara Vai falar assim Ih cara Vou dar bola Para esse Esse cara é doidão Esse cara Pô tá maluco Pô Noveão Que porra é essa Ele vai divergir E vai criar A sua própria O ramo Né Aposição Essa Horda Templo Oriente Que ele começa Na Dinamarca Vai mudar de nome Vai se tornar O soberano Ordem dos hospitalários São João De Jerusalém Enfim É Embora Alguns membros Depois vão tentar Reerguer Essa Horda Templo Oriente Mas aí já vão encontrar Aquele califado Já mais estruturado E vai ter um problema De divergência Com relação a Pode ou não pode Enfim Mas é um outro ramo Também Acontece Que existe Que existiu Da Horda Templo Oriente Outro cara Que também Que vai ser famoso Que vai ser O Henry Trunker Que também Vai ter Seus problemas Com o Crawler Também vai ter A sua Patente Da OTO E que Não vai Se dar bem Com o Crawler Vai ter as suas Divergências É Um outro cara Que Esse aqui Eu poderia até Deixar o Jacobina Falar Que também Vai ser Ter suas relações Aqui com A OTO Que é o Arnold Crumweller O Crumweller Ele ingressou Na Horda Templo Oriente Se ele foi iniciado Ele tinha também Sua carta patente Para poder fundar Os seus corpos O seu próprio trabalho Porém Apesar dele ter A sua patente O Crumweller Ele tinha Outros interesses Então ele funda A fraterna Tessosa Cruciana Tico Embora Por mais Que não houvesse Uma concordância Total com o Crawler O Crumweller E aí o Jacobina Pode até dizer Se eu estiver errado Ele tinha Seus pontos De tangência Com o Crawler Não à toa Que o primeiro grupo A publicar Qualquer coisa Do Crawler Em português No Brasil Foi a fraterna Da Sossi Cruciana Antígua Então Por mais que houvessem Divergências Havia também Todo um respeito Entre eles E até mesmo Troca de correspondências E tudo mais Fala aí Jacobina Aproveitando a deixa Para falar um pouquinho Da Fra De fato O Crumweller Sempre elogiou Muito o Crawler A única coisa Que ele teve Divergência Foi em relação Ao terceiro Capítulo Do Livro da Lei Porque o Crumweller Como Rosa Cruz Ele não poderia Abrir mão Da ideia Do cristianismo Gnóstico Embora Ele também Entenda Que o terceiro Capítulo Do Livro da Lei Ele não é Uma subversão Daquilo que Algumas pessoas Vão entender Como o velho Aeon Mas ele pode Ser utilizado Para você analisar Conceitos antigos Como uma Uma versão nova Resgatando Conceitos ainda Mais antigos Que foram sendo Deturpados Ao longo do tempo Isso aí E o Crumweller Então ele vai ter Esse trabalho Com a Fra Embora Tenha alguns relatos Que ele tenha Tido ainda Aqui reservadamente Feito alguns trabalhos Com relação ao Do Tempo Oriente Na Venezuela Em outros países Da América Latina Embora Sempre deixando Muito claro Onde estava O foco dele Que era realmente No estabelecimento Dessa ordem E aí também Está Cagando Depois Para Para o Guérmere Para o Califado Para a Agapilode Para o Passo Não tem relação Nenhuma Então Só para poder mostrar Como mesmo Nesse plano De fundo A Ordo Tempo Oriente Ela se ramifica Em diversos grupos E muitas Por mais que a gente Tenha ali uma história Principal que tem Muito do seu mérito Ela também se ramifica Em outras regiões E aí vamos entrar Em uma coisa boa Que é Quando a gente Começa a entrar De treta Polícia Polêmica Já nessa época Que a gente vai ter Já no final Do Guérmere Já do início Daquilo que vai ser O restabelecimento Do Califado A gente tem um fenômeno Que é a chamada A Solar Lodge A Solar Lodge Da Califórnia Ela vai ser fundada Por Frater Aquarius Que era um nono grau Da OTO E que inicia A Solar Capricornus E que os dois Começam a dar É Corpo A forma A uma nova loja Da OTO Mas que busca Trazer dentro de si Também Todo o corpo De conhecimento Da astro Argento Há toda uma polêmica Envolvida De que O Frater Aquarius Apesar de ser Nono grau Ele não teria O direito De iniciar ninguém E outras pessoas Dizem que Serão um direito Inalienável De todo o nono grau Poder iniciar Quem ele quiser E foda-se Mas o fato É que Conforme vai tendo Aquele processo Do Grady De tentar Reestabelecer Uma ordem Unificada Para a OTO A Solar Lodge Fala Tô cagando E o Grady Fala Vocês são irregulares Bando irregular Ninguém recueste vocês E eles Largam foda-se E continuam trabalhando Mesmo assim É Um dos caras Que vai Que vai Chamar atenção Para essa Lodge Vai ser O Bob Bousselier Que é Um ator Que participa Do Lucifer Rising Do Kenneth Rangler Que a gente vai falar Depois mais à frente Sobre ele de novo Então ou seja Vai ser Por estar ali na Califórnia Também vai estar envolvida Muito com aquele movimento Ali já na década de 60 Contra a cultura Toda uma questão Ali De proximidade Vai ser a Solar Lodge Inclusive Que vão ter rumores Que vai ter influência Que vai ser abrigo Do Charles Mason E da família Mason Embora não haja Nenhuma comprovação A respeito O fato É que A coisa que já estava ruim Começa a desandar de vez Quando o belo dia Encontra um garoto Aprisionado Dentro de uma caixa No meio do deserto Que teoricamente Teria sido colocado ali Pelos membros da Solar Lodge Como parte de um trabalho Para tentar Invocar o capiroto E aí Os jornais Caem em cima Começa a falar assim Cara Isso é porra Os caras estão me ouvindo Com a família Mason Os caras querem matar menino É pedófilo É canibal Caramba E aí Essa Solar Lodge Ela vai se dissolver Embora Posteriormente Na Europa Vai surgir Um outro movimento Também Mais complicado Até Com mais problemas Ainda Baseado Está inspirado Pela Solar Lodge Mas a gente Não vai nem entrar nele Porque aí já é treta demais Aqui a gente já tem treta bastante Tanto que é bem difícil Achar foto Até dos caras Você não acha E essa aqui Até é uma foto Que eu achei De uma Que vocês conseguem ver Aí do lado esquerdo É o ator Que eu comentei E do lado direito É uma foto De onde funcionava É uma cidadezinha Daquelas desertas Hoje em dia No meio do deserto Da Califórnia Outro trabalho Que vai ser muito interessante Sobre Ordo do Temple Oriente Vai ser aquela Que vai acontecer Na Suíça Tá Que o Tiago Não está aqui hoje Mas se não Eu já ia cobrar Mas eu vou deixar A propaganda mesmo assim Para quem está assistindo Aqui agora Esse Em breve Vai estar no Morte Súbita Um artigo Sobre essa Horda Templo Oriente Da Suíça Mas para quem está Vendo gravado É só você Lá no Morte Súbita Que com certeza O Tiago já publicou Mas essa Horda Templo Oriente Da Suíça Ela vai ter Um detalhe Muito peculiar Ela vai ter Ela vai ter como foco Essa Hermann Metzger Que é esse carinha aqui Que vocês veem aqui Até o lado do diretor Do Kenneth Anger Ele vai ser iniciado Pelo Phil Pincus Que até então Era o mestre nacional Da Horda do Temple Oriente Para a Suíça Ele ingressa aí Na década de 40 E eles começam A criar todo um trabalho De estabelecer Uma comuna Que vai ser chamada Da Abadia de Telemann Então eles de fato Começam com um hotel Começam com uma produção Artística E começam A expandir aquilo ali Para de fato Ter casas E igrejas Uma grande comunidade Telemann Que vai viver Sobre aqueles hospícios E comandado Por esse momento Dessa patente Da Horda do Temple Oriente Que teria sido Concedida Para a Suíça Os membros Dessa comuna Eles vão Se votar Vão eleger O Metzger Como sendo O seu grande mestre E aí E todo aquele processo Do Germer Depois com o Gregg Vai começar A ter toda uma falta De comunicação Entre Oh, é sumir Não, morreu O Kama Morreu mesmo Morreu Outro assumiu Não sei o que lá E o resultado Que essa Horda do Temple Oriente Ela vai existir Separada das demais Sem se preocupar Com muito Com isso Ah, beleza Os americanos Estão fazendo lá O trabalho deles E tal Está ótimo A gente está fazendo aqui O nosso Tanto que eles começam A adaptar Eles tinham Aqui vocês podem ver Está vendo Uma foto Que é de uma realização De uma missa Agnóstica Que eles faziam Eles faziam missas regulares Pelo menos Toda semana Nessa abadia Alguns rituais Por exemplo Rituais simples Telêmicos Como o ritual do Will Que normalmente a pessoa Faz até sozinha Ou faz com um grupo O cara bate Três, cinco, três Faz o que tu queres Deve ser o todo da lei Qual é a tua vontade Comer e beber Para que fim Para que fim Para que fim Para que possa Eles tinham a versão deles Do mais velho Do mais velho Bate na mesa Faz o que tu queres Deve ser o todo da lei Aí o mais novo É minha vontade Poder consumir esse alimento Para que eu possa estabelecer A lei de Deus na terra E assim realizar Minha grande obra E outra Amor é lei Amor sobre vontade Então eles vão adaptando Todo aquele contexto De Telema Porém Por um carisma Quando a gente pensa Naquela de uma pequena E pacata vila No interior da Suíça Eles vão ser responsáveis Pela publicação Desse material na Suíça Eles vão manter A revista Oriflame Que até então Tinha sendo fundada Lá pelo Royals Ativa Anos depois Como ninguém nos Estados Unidos Mais lembrava dessa revista Eles vão manter ativa Todas as publicações Eles vão ter uma editora ativa É Só que Em determinado momento Principalmente lá No final da década de 70 Já na década de 80 Eles começam a ter Sofrer Um processo De perseguição Muito forte Principalmente por causa De fake news Que começam a ser Distribuídas E atribuídas A eles Como sendo Um bando de hippie doido Um bando de gente ali Os caras vivem Como é que é isso Aquela Solar Lodge Que eu comentei Ela vai dar origem A uma outra Só um outro culto Lá na Na Europa Que também vai ter Essa questão de Assassinato Mortes Etc E aí vão falar Essa galerinha ali Tudo igual Tudo faria do mesmo saco E acaba que Isso afasta as pessoas Então essa comuna Que eles criam Eles tem um hotel Tem um centro Então ou seja Dependia de você ter Um volume de visitantes Para conseguir manter A estrutura funcionando E acaba que O Metzger Quando ele vem a falecer Essa estrutura Ela meio que se Dissolve Ninguém assume Uma nova abadia Embora Embora Até no local Hoje Onde tinha sido O hotel Recentemente Até alguns anos atrás Teve uma exposição A respeito Então assim É um trabalho Que vai acontecer Por si só E que vai ser Muito único E aí um ponto Mais importante Para quem lembra Da história do Crowley Crowley chegou A tentar estabelecer Uma abadia De Telemann Em Cefalu Essa abadia Durou 4 anos O Metzger Conseguiu estabelecer Uma abadia De Telemann Na Suíça Que durou 4 décadas Então assim É um trabalho Muito único Que aconteceu E que com certeza Ainda que hoje Não exista De maneira Formal Estabelecida Ele deixa Aí o seu Seu rastro Isso a gente está falando Já quando ele falece Década de 90 Tanto que o próprio Maneus Betta Quando ele vem a falecer Ele não Tenta tomar Ainda vivo Ele não tenta Tomar os direitos Autorais Das publicações Que eles já faziam E ele faz Todo o reconhecimento Do falecimento dele Como era devido Porque de fato Foi um trabalho Louvável De conseguir manter Essa comunidade Durante tanto tempo Outro personagem Que geralmente É sempre muito Peculiar Quando a gente fala De Telemann Que é o Kenneth Grant Kenneth Grant Que ele foi Assistente Ele já conheceu O Crowley Já tardiamente Na vida Ele assumiu Como secretário Viveu aí Um ano Muito próximo De Crowley Não chega um ano Mas sim Vários meses Muito próximo De Crowley Sendo seu secretário Seu assistente pessoal O Crowley Vinha nele Uma pessoa Com muito potencial Fala assim Cara, é esse cara aí Que vai levar Telemann pra frente Porque O Grant já conhece Já o Crowley Não mais aquele Crowley Arrgante Perpotente Mas já aquele Crowley Do tipo Caraca Daqui a pouco Eu vou morrer E se eu morrer Telemannann vai morrer comigo? E ele via no Grant Uma figura assim Estabelecida Tanto que Se não fosse Talvez pela idade Mais tão jovem Dele Ele talvez Tivesse sido Colocado como sucessor E na verdade Até alguns Dos responsáveis Pelo inventário Do Crowley Do Crowley E falam Que olha Provavelmente Esse cara Que seria Posteriormente O Grant Ele vai Após a morte Do Crowley Ele vai ser reconhecido Como o nono grau Da OTO Pelo Mais uma vez Lembrando E que tem Também na sua história Outras ligações Com o Russ Um Horda do Templo Oriente E tudo mais Que também não vai entrar Para a gente não se estender A fundo E aí eles racham E o Grant Vai fundar A sua Tifônia Horda do Templo Oriente T.O.T.O. Onde ele vai começar A trazer Outros aspectos O Grant Na época Que ele era assistente Ele recebe de presente Ele vai lá De Crowley Pergunta se ele quer um presente Ele fala assim Eu quero aquele desenho ali Que é uma figura do Lan Que parece depois Um ET Dos Grey E aí ele começa A fazer toda uma exploração De Tifoniana Que ele vai chamar De exploração De Clifford Tunes de Sete Etc O Grant Durante sua vida Escreveu três trilogias Que são trilogias Que não são fáceis De ser lidas Não é Eu já li Não é aquele livro Que eu falo assim Nossa Que livro divertido E bacana de ler Até porque parece Tem partes ali do livro Que eu acho que ele devia estar Matando uma garrafa De um de os oito anos Na hora que ele estava Escrevendo junto Para dar uma espirada Então é uma literatura Complexa Mas é uma literatura Onde o Grant Vai acabar assumindo Esse papel preponderante Dessa Horda do Templo Oriente Na Inglaterra E que inclusive Vai se desdobrar Até mesmo em outros trabalhos Que embora Essa Tifoniana Horda do Templo Oriente Não exista hoje Como uma estrutura formal Ela deu origem A trabalhos Como da loja Horus Maat Que continuou também Esse trabalho Dessa tradição Até hoje Não só na Inglaterra Mas em outros locais Do mundo A gente também Não podia deixar De falar Da presença brasileira Marcelo Mota Que tomou conhecimento Que era membro Da Fraternita Sócio-Cruciano Antico Onde ele passa A ter contato Com essa literatura Do Crowley Faz contato Com membros Nos Estados Unidos Se torna Aluno do Guernia Ele viajava Frequentemente Nos Estados Unidos Ele se torna Uma pessoa Muito próxima E assume Algumas linhagens Esse trabalho De telema De estabelecer Um trabalho De fato Telêmico No Brasil Tanto que Em 1962 Com a morte Do Germer Enquanto ainda havia Aquela disputou Quem vai assumir Quem vai fazer O trabalho Vai morrer Não vai morrer Que o Grady Vai puxar Essas cartas Do Califado Do próprio Crowley O Mota Vai falar assim Não, mas Eu era a pessoa Mais próxima Do Germer Eu estava Direto com ele Eu tenho Mais capacidade De poder Isso fazer Tanto que Isso vai Inclusive Ir numa disputa Judicial Onde o Mota Então vai falar assim Ok, então Eu vou fazer As societas Horda do Templo Oriente S-O-T-O O Mota Vai ter Entre os seus Diversos discípulos Um que vai se destacar Bastante aqui no Brasil Que é o Euclides Lacerda Que vai dar continuidade A esse trabalho Em determinado momento O próprio Euclides Ele também vai ser reconhecido Como nono grau Pelo próprio Kennedy Grant E ainda que ele não tenha Dado continuidade De modo explícito Com o nome O T.O O Euclides Ele vai trabalhar Com a sociedade Noveon Com a ordem Dos cavaleiros De Telemann O trabalho A magia Da O T.O Vai estar presente Ali dentro E por fim Outros Que a gente também Poderia citar A gente teve O Roberto Toca Que é Em Cuba Que aí Ele vem A partir de uma Outra linhagem Que a gente já Comentei Do Crumelia Que ele teria Teria recebido Uma patente Do Crumelia Para trabalhar Os seus graus Até mesmo Dessa outra galera O Oriente Quando a gente Olha Para a morte Do Crumelia A gente tem Outros tantos Que também Poderiam ser Esses pretendentes Ao trono Então na verdade Não há Embora O Guermet Tenha tido A sua patente De falar assim Eu vou ser O seu sucessor Você tinha Diversas pessoas Que poderiam Assumir Esse papel E assumir Para si Essa liderança Inclusive Um dos maiores Pontos De polêmica Com relação A tudo isso É Conta-se que O Russ Na verdade Ele expulsou O Crowley Em 1920 E o Crowley Falou Cara Você está me expulsando Significa que você está maluco Se você está maluco Você não tem capacidade De ser líder Eu sou o líder Agora Então até mesmo A própria questão Do Crowley Assumir A Ordem do Templo Oriente Também pode ser Digna de controvérsia De falar assim Não O Crowley Não tinha direito A assumir Essa ordem Então Essa questão De quem assume Quem não assume Quem é legítimo Quem não é legítimo Vai depender muito De quem conta A história Quem conta O fato Afinal O fato Por si só Ele não fala nada O fato Vai depender De quem está contando A história Do historiador Que pega ele E reconta De acordo com A sua ordem Escolhida Por querer transmitir Uma determinada mensagem Então Esse panorama Todo Que a gente mostrou Disso tudo Na verdade Foi só para contar Que assim Existiu Existe Um movimento Que nasce Da maçonaria Que Vai buscar Um modo De trabalho Mais Mágico Esotérico Muito baseado Por essa maçonaria Continental Por essa maçonaria De Memphis De Mijain Mas sem Problemas Em falar Isso aqui é Macumba mesmo Isso aqui A gente está Batendo tamborzão Mesmo aqui dentro Mas afinal O que essa galera Então fazia Como é que era Esse tal Desse ritual Que essa galera Fazia Como é que era Essa organização Como eu disse O Russ Foi o primeiro Cara que buscou Tentar Estruturar De uma forma Lógica Como é que essa Ordem ia ser Organizada Tanto que nessa Estrutura Dele você tinha Do primeiro grau Que era do candidato Passando ao Minerval Chegando aí Até o décimo grau Que era o rei supremo Que seria O líder da ordem Porém Não era incomum Durante esse período Que até mesmo Para poder tentar Angariar pessoas Para sua ordem O Russ Já recebesse Muitas pessoas Diretamente No grau 7 Que era o grau Que ele considerava Como sendo Equiparado Ao grau 33 Da maçonaria Tanto que um dos Exemplos mais famosos Que a gente tem Por exemplo É do Spencer Lewis Spencer Lewis Para quem não lembra É o fundador da Mork Que foi reconhecido No grau 7 Da Horda do Temple Oriente Inclusive Nesse livro Que eu comentei Do The Unknown Guard Tem um capítulo Inclusive dedicado Sobre as tretas Do Crowley Com o Spencer Lewis Porque o Spencer Lewis Ele recebe essa carta Tanto que Você pega o material Antigo da Mork Você consegue encontrar Lamen Você consegue encontrar Até nome De alguns Líberes Que são iguais Aqueles utilizados Na Horda do Temple Oriente E o Crowley E o Crowley Já está em baixa E fala o seguinte Cara Eu estou na merda Estou fodido E você está ganhando dinheiro Com a minha ordem Só trocando o nome dela Você só pegou a minha OTO E fez o rebrand dela Para ficar chamando De Amor Então Você tem que ficar Mais pagando Você tem que me pagar Com copyrights Ou então você tem que me dar A liderança da sua ordem E aí o Spencer Lewis Fala assim Não Caguei para você Isso porque Teoricamente antes O Lewis Teria sido preso Por estelionato E o Crowley Teria pago o advogado E a fiança dele Para ele poder sair da cadeia E na época O Arad fala assim Não faz isso não Porque esse cara Não vai te ajudar depois não E o Crowley fala Não, esse cara tem potencial Esse cara vai dar certo Mas era um exemplo De como era comum Que as pessoas Ingressassem Na Horda do Temple Oriente Já diretamente No sétimo grau Ou seja Era uma estrutura Que apesar de existir No papel Muitas vezes Ela não tinha Os seus virtuais Sendo executados Porque você não tinha Um sujeito Que estava lá Ingressando no primeiro grau Passando a Minerval Indo para Maçã Maçã de São João Maçã Escocês Maçã Rosa Cruz Não era uma coisa Que você tem Pelo menos Que eu tenha encontrado Tantos relatos Assim que existiam Era muito mais Na base Do reconhecimento De um trabalho Pregresso Daquela pessoa Que ingressava na Horda Obviamente que nada Impede que essas pessoas Estivessem Mas mesmo assim Os rituais Muitas vezes Eram Rascunhos Do que poderia vir A ser o ritual Embora alguns rituais Sim Por exemplo O ritual do grau 7 Havia sim um ritual Que esse a gente tem Até hoje Que a gente sabe Como é que era O que o Russell Tinha pensado Para ser esse reconhecimento Durante sua vida O Theodore Russell Ele escreveu Várias constituições Para essa UTO Até para dizer assim Beleza Mas como é que ela funciona E ele revisou Essa estrutura Diversas vezes O próprio Crowley Ele chega a escrever Sobre isso Em pelo menos Quatro libras diferentes Nas quais você vai Encontrar Direcionamento Sobre como A Horda do Temple Oriente Deveria vir a funcionar Embora Há de se convir Que quando você olha Você lê o texto Nem o Russell Nem o Crowley Aplicaram 100% Todos os princípios Que foram estabelecidos Dessas constituições Tanto que Na hora até mesmo De fazer Né Algumas Estatutos Modernos Né Mesmo o Califado Ele deixou Algumas coisas de lado E colocou outras Os outros grupos Então Nem se diga Então É Nem olhava Nem se prendia Esse documento Mas é No manifesto Da OTO Que o Crowley Definiu Qual seria A estrutura Que a grande Maioria dos grupos Até hoje Segue Que é uma estrutura Que começa Num grau zero Um grau de aproximação Que é o grau de Minerval Passando Por um primeiro grau Que é o de Um homem e um irmão Um segundo grau Que é o de Magista Um terceiro Que é o de um mestre Magista Tendo aí Um Companheiro Do arco real De Anorque Príncipe de Jerusalém E aí Também pegando Aquela ideia Que eu falei lá atrás De graus laterais Você vê que Aquela ideia Que por isso Comentei da conta Essa vai aparecer aqui Passando por um grau De portal Que seria o grau Do cavaleiro Do leste e do oeste Passando E ingressando então No grau de soberano Do príncipe Rosa Cruz Ilustre cavaleiro templário Ilustre soberano Grande espetor da ordem Perfeito pontífice Dos iniciados Iniciados soberanos Da Gnodes Até chegar Ao de Hex Santixens Que era Igual ao do Russ Que é o de OHO Então o Crowley Começa a dar Essa forma Ele dá Esse formato Que mesmo assim Algumas pessoas Depois Vão chegar E falar assim Olha Vou mudar Não vou usar Essa estrutura não E mesmo Alguns desses rituais O Crowley Não consegue Escrever Por completo Ele deixa Às vezes O rascunho Em alguns casos Não Ele tem lá O ritual preparado E tal Em outros Ele tem uma ideia Ele deixou pela metade Não tinha ninguém Para iniciar Uma característica Que é muito diferente Quando a gente Pensa por exemplo De uma estrutura Maçônica Regular É o que Quando você vai Numa maçonaria Se eu tenho Um grau Uma loja De aprendiz Eu posso abrir Uma loja De aprendiz Para instrução Para debate Posso abrir Uma loja De companheiro Posso abrir Uma loja De mestre Norte ou Tempo e Oriente Os rituais Não eram feitos Para serem abertos Para instrução O ritual Só é feito Para você Abrir uma loja Para você Iniciar alguém Então se você Não tem ninguém Para iniciar Você não tem rito Você não vai abrir Para fazer eleição Você não vai abrir Para fazer instrução Isso aí você faz fora O pessoal e faz Tanto que Quando a gente olha Dentro da estrutura Até do Da formação Do que seria O califado Que eu comentei Lá na década de 70 Com o Greg McMurdy Dois anos depois O Francis King Vai publicar Esse livro Que é o The Secret Rituals Of the OTO E aí lembra Um pouco até Da maçonaria Que a gente falou Lá na Inglaterra O cara criou A grande loja Pouco tempo depois De publicar Os rituais Nos Estados Unidos Que definiu-se O califado Enquanto uma pessoa Jurídica Regulamentada E pouco tempo depois Esses rituais Foram publicados Há pouco tempo Para trás A gente até publicou Mais uma vez No Morte Súbita Tem uma carta Do Cornelius Que também é um telemita De longa data Que participou ativamente Durante esse período Onde o próprio Cornelius Ele fala Que por mais que o Greg Tivesse colocado assim Olhado com o olhar torto Tipo Não quero saber Desse troço Não quero saber Desse livro Que o King publicou Entre quatro paredes Ele fala assim Tu vai abrir Um corpo local Pega o livro do King Para usar os rituais Está arrumadinho Nossa que está meio zoado Então esse livro Acabou sendo de referência Servindo de referência Até mesmo Para os grupos Que posteriormente Serviram ao Califado E que até Outras linhagens Da Ordem do Tempo Oriente Que existiram até então Existem até então Para quem é Essa carta Está lá no Morte Súbita É Até um Tem um subtítulo engraçado Por acaso Você não vai vender isso não Exatamente por causa Desse trabalho E foi uma referência Porque ele foi um dos caras Que conseguiram pegar O que tinha De um manuscrito O que tinha Mais ou menos Estruturado E arrumar De uma forma coerente Tanto que Tantos outros graus Você encontra Diferenças De prática De rito Entre as diferentes Linhagens da OTO Exatamente porque Crowler só deixou Uma linha De como deveria ser Ele não deixou Escrito o ritual em si E o ponto principal Que você vai ter Dentro dessa estrutura Da OTO Voltando ali Naqueles graus Esses primeiros graus Que vão Do zero Até o grau quatro São os graus Que vão ser chamados De tríades Do homem da terra E mais uma vez Aqui é uma herança Maçônica Da falta de capacidade De fazer conta Porque fala Sistema tríade Mas tem aqui Pelo menos cinco graus Seis graus Que a gente está olhando É porque na verdade Esses graus Eles são Não são lineares Algumas vezes Eles são paralelos Entre si Esses primeiros graus Eles tem uma função Semelhante Aquela da maçonaria Simbólica Ou seja Enquanto Na maçonaria Você tem O aprendiz E companheiro E mestre Onde você encontra Ele em um laboratório Social Na qual você pode Vir a experienciar O momento Do nascimento Da vida e da morte Dentro do contexto Que o Crowley pensava Você expandia Essa visão Lembra-se que o Crowley Ele tinha muito aquela visão Que no Oveon Você teria uma nova forma De enxergar A cosmogonia do mundo Na qual você não tem Mais um deus Que nasce e morre Todo dia Na verdade Você tem um sol Que está a todo momento Rodando A terra está todo momento Girando ao redor do sol E por mais que você não veja O sol continua lá Então essa estrutura Original de aprendiz Companheiro e mestre O Crowley modificou Os nomes Exatamente para não Ter mais problemas Do que ele já tinha Na vida Com relação a utilizar Elementos da maçonaria Sem ser da maçonaria Irregular Embora Tem na 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 Quarto Coronat Tem um artigo Que mostra que Ironicamente Em algum momento da vida O Crowley Fez parte de uma loja Irregular na França Que Décadas mais tarde Essa loja Se juntou A grande loja francesa E todos os membros Mesmo os falecidos Se tornaram regulares Então Pós-mortem O Crowley acabou Se tornando Maçom regular Na sua vida Melhor Pós-sua vida Então ainda que ele Não tivesse aquele compromisso Com a maçonaria regular Ele queria trazer Esse mesmo sentido Para cá Então o grau de Minerval Era o grau de aproximação Era o grau da gestação Era o grau Na qual a pessoa Se tornava Quase que um convidado Dentro da ordem O primeiro grau Que era o de homem Irmão Ou de mulher e irmã Que seria o equivalente Ao grau de aprendiz Era o grau de nascimento Dentro da ordem Onde de fato A pessoa Criaria o seu elo mágico Dentro daquela estrutura O segundo grau De magista Que seria o equivalente Ao de companheiro Na qual ele Experienciaria a vida Que seria Você ter o trabalho De lutar De fazer a ordem Subexistir De você ajudar A ordem A ganhar o seu trabalho Culminando Com o grau De mestre e magista Que seria o equivalente Ao de mestre maçom Na qual você teria A oportunidade De experienciar a morte Para ler A seguir desse Você teria o grau Então do arco real Que seria A experiência Do pós-mortem Até você chegar Ao grau do perfeito Iniciado Ou príncipe de Jerusalém Que seria a reabsorção No universo Formando assim O que seria Um movimento circular Na qual o perfeito Iniciado Ele se junta De certa forma Ao grau de minerval Formando assim Um círculo De nascimento De nascimento De morte E aí a ideia É que esses graus De fato Ofereçam esse laboratório Mágico social Para que o ser O indivíduo Possa poder Experienciar Esses grandes momentos Da sua vida E que vão ter Relação íntima Diretamente com a transliteração Por exemplo Do mantra A1 Que normalmente Ele é transliterado Com A, U, M E que na versão telemica Ele é transliterado Com A, U, M, N, G Exatamente para dar Essa sensação Da reabsorção E da continuidade A seguir disso Você teria um grau Knight of the Eastern West Cavaleiro do Leste e do Oeste Que seria um grau De passagem Que é a qual você transita Da tríade do homem Da terra Para a tríade seguinte Que seria a dos amantes Que contempla O soberano Príncipe da Rosa Cruz O cavaleiro templário E o soberano O soberano Grande inspetor geral Esses três rituais Na verdade Que vão se chamar De tríade dos amantes Exatamente por quê Porque eles Têm relação Se o homem da terra Tem a ver Do indivíduo com si Ou os amantes Tem a ver Do indivíduo Para com o próximo E tal como Na maçonaria Se a gente Muitos graus Da maçonaria Que a gente fala Dos altos graus Eles na verdade Eles vão ser Continuações Do que? Do segundo grau Do grau de companheiro Porque é o grau da vida Afinal Você não consegue Fazer nada Se você estiver morto Ou se você for Um recém-nascido Você precisa estar vivo Você precisa estar Na sua fase adulta E de certa forma Esses graus Eles vão trabalhar Como sendo Exatamente uma continuidade Do grau de magista Para poder Fazer Dar outras lições Para o indivíduo O Crowley Considerava Que do zero Ao sete Era A mistéria Mística máxima Que era A MMM Que era esse ramo Dele Na Inglaterra Tanto que muitos grupos Ainda continuam Chamando Do grau zero Até o sete De MMM E aí Até uma curiosidade Que eu comentei Da OTO suíça O ramo Da OTO suíça Era a MMMV Mistério Mística Veritas Então era comum Era que cada ramo Tivesse o seu próprio nome A OTO OTO em si Começaria no grau oito Na qual o grau oito Você teria a oportunidade De experienciar Que seria esse grande segredo Do leste Do oeste E o grau nove Você Acenderia a ele Uma vez que você Conseguisse de fato Entender esse segredo E conseguisse Aplicar esse segredo E alguém que já fosse Do grau nove Reconhecer Você falou Pô esse cara Conhece um segredo Então bora iniciar ele Então essa estrutura geral Da ordem Que se apresenta hoje Em diversos ramos Da ordem do templo Oriente Espalhados pelo mundo E os graus De rexantismo Seria o de liderança Tales Mas não tem o Grau Onze Que o pessoal fala aí Tem Só que ele é um grau Que ele é fora das tríades Simplesmente porque Ele é um modo de trabalho Particular do grau nove Simplesmente porque O onze É o nove Invertido Da mesma forma Como o grau doze É um grau puramente Administrativo Que é quando você tem Uma estrutura Na qual você tem De fato de vários reis Você possa ter Um cara que vai ser O rei dos reis E aí seria O grau doze Até porque Se a gente for pensar Não faz sentido Você ter Se você nunca Se você nunca Formou um professor Como é que você pode ser mestre Se você nunca formou um mestre Como é que você pode ser um grau mestre Então esses graus A partir do décimo Então décimo e décimo segundo São graus administrativos E o grau onze Simplesmente É uma outra visão de trabalho A partir do grau nove Que é o grau do segredo Propriamente dito Tanto que Há uma costume Dentro Das diversas linhagens Da OTO De você Enxergar Que dentro dessas Constituições Dentro das diversas Constituições Que o Crowley colocou Uma delas Diz que é o seguinte Todos os membros Do grau nove Se tornam proprietários Dos direitos e bens Da ordem E essa ordem Que é uma ordem falida Que não tem nada Que não tinha nada Que não tinha nenhuma terra Para chamar de sua Qual o único bem Que essa ordem tem Se não ela própria Se não sua própria história E sua própria tradição Depois de mais de uma hora e quarenta Vocês me aturando Ouvir isso tudo aqui Era só para poder contar Essa historinha toda E falar que na verdade A Horda do Temple Oriente E os ritos unidos Ela é uma dessas ramificações Que surgem aqui no Brasil E que trazem aí No seu seio Diversas lenhagens De algumas dessas 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 Personalidades Que eu comentei E que tem o trabalho De conseguir trazer Esses rituais De uma forma Que seja acessível Que a gente possa De fato Realizar eles Para que as pessoas Possam ter O importante Experienciar O ritual A Horda do Temple Oriente O ritos unidos Ela não surge Com a ambição De tentar ser A legítima herdeira De nada Nem a única Responsável por tudo A Horda do Temple Oriente O ritos unidos Ela nasce exatamente Numa intenção De trabalhar em conjunto De ser mais uma opção Porque a gente entende Que se na maçonaria Por mais que fale assim A maçonaria está morrendo Estão falando isso Já pelo menos Há 200 anos E a maçonaria Continua estar aí Fim e forte Mas por que a maçonaria Continua ser firme e forte Exatamente porque Ela tem mecanismos sociais Que permitem a ela Tratar aquilo Que eu já comentei Que é o que mais acontece Quando a gente junta pessoas Que é ter treta Picuinha E apurrinhação Então se a própria maçonaria Ela consegue hoje Ter uma estrutura madura Na qual ela reconhece Grandes orientes Grandes lojas Diversos corpos Que vão atuar E pede igualdade E regularidade Que podem assim Fornecer espaços Para que eventualmente Quando ocorra Esse tipo de problema A pessoa possa deixar Uma determinada organização E se filiar a outra Mas ainda assim Não deixar de ser maçom A Horda do Temple Oriente E os ritos unidos Surge também nesse ideal Tentar ser apenas Mais uma opção Para aqueles que queiram Conhecer e aprofundar Esse trabalho Não é um ritual Muito gigante A gente tem até um site Que é Horda do Temple Oriente .net Eu queria colocar Horda do Temple Oriente .ru Mas infelizmente Para quem estivesse vendo Esse vídeo aqui no futuro A gente está num momento De uma tretinha Da Rússia com a Ucrânia Então o domínio .ru não estão sendo Muito bem vistos Nesse momento Então ficou meio difícil Então ficou o .net mesmo E o nosso trabalho Realmente Trazer essa história E Obviamente Que Como é de se esperar Na verdade Tudo isso que contei É um grande spoiler Para fazer propaganda De um Do próximo livro Que eu pretendo lançar E pela Diamond também Para estar lá Participando de algum Financiamento coletivo Do DeuDev Bom Era só isso tudo Que eu tinha Para compartilhar Com vocês E agora que eu vi Que o chat Estava cheio de coisas Que eu não li nada Eu esqueci Foi mal E se alguém quiser Comentar alguma coisa É só falar Eu queria Otário Eu queria que você falasse Como é que é da estrutura Porque tudo bem Até Tempo Oriente Mas e quem mora em São Paulo Quem mora na Bahia No Nordeste A sede está no Rio Como é que funciona a estrutura Então Nesse momento A Horta Tempo Oriente Rio dos Unidos A gente não criou Nenhuma estrutura Na qual tem Assim Um corpo dirigente O que a gente tem É uma pessoa Que está Tomando conta Do joguinho Que essa pessoa sou eu Então É um trabalho Que inclusive Alguma dúvida Que já me perguntaram Tales Tem a ver com Santuário de Bábalo Não Por acaso Eu tenho a ver Com Santuário de Bábalo E eu tenho a ver Com Horta Tempo Oriente Rio dos Unidos Mas são duas Propostas de trabalho Completamente diferentes É A gente É O Santuário de Bábalo Ele foi ganhando corpo Nos últimos anos E eu até brinquei No Sofia A gente criou A gente inaugurou A era do Televangelismo Do Novo Eom Porque a gente Conseguiu chegar No formato de trabalho Que funciona bem A distância E que a gente consegue Manter Pessoas Em diversos ramos A Horta Tempo Oriente Rio dos Unidos Ela não tem essa proposta De ter A distância A nossa proposta É Fazer um trabalho Presencial Na verdade Esse trabalho Do que viria a se tornar A Horta Tempo Oriente Rio dos Unidos Ele começa Até lá atrás Em 2018 17 18 Quando eu recebi Uma carta patente De um ramo Da Horta Tempo Oriente Para poder fundar A loja Sol Invictus No Rio de Janeiro E aí Desde então Eu fui trabalhando Fazendo iniciações Esporáticas Literalmente Realmente Por convite Pessoas que eu conhecia Falei Pô Quer conhecer O ritual Da UTO Vamos fazer a iniciação E Cheguei a fazer Alguns ritos Por exemplo Em São Paulo Então Juntava Às vezes Um grupo de amigos E falava Acho que a gente Pode fazer o ritual Aqui Vamos Querem fazer Vamos Montar Conseguir a sala Fazer o tempo Tudo mais Então Pessoas de outro estado Obviamente Que eu estou no Rio de Janeiro É mais fácil Para mim Começar aqui no Rio de Janeiro Mas vira e mexe Todo mundo sabe Que eu espirro Ou estou em São Paulo Alguém de São Paulo Tem interesse Quer fazer Me avisa no privado Me chama Me dá um toque A gente tenta Fazer o dia de acontecer A preocupação Nesse momento É muito mais Querer Ter pessoas Que queiram Fazer o rito rodar Fazer os rituais Rodarem Então Tanto que não Se vocês entrarem No site Não tem nenhum Seção lá Que seja Afiliação Seja membro Nada assim Exatamente porque Eu quero ter a oportunidade De conhecer Que as pessoas Venham falar comigo Para a gente fazer Esse trabalho acontecer Ah Tem uma ambição De pô Vamos estar Abrindo loja No Acre Não Não tem essa ambição Se um dia aparecer Ótimo Show de bola Da mesma forma Como nesse momento A gente não está Preupado em criar Nenhuma estrutura Que seja assim Ah É o Rex Não É o Frater Superior É simplesmente Para falar assim Porque todo Outro projeto Tem que ter um dono Então Se não tiver um dono A coisa desanda Até porque Você tem que ter um nome Com a qual Você enquanto membro Você vai poder reclamar Se você está na loja Você vai reclamar Porque o venerável Se você está na potência Você vai reclamar Agora o mestre Norte do Templo Oriente E os rios Vai reclamar Com o Frater Superior Que simplesmente É essa posição De tocar o barquinho É isso aí galera Então vou Abrir para o pessoal Vou começar pelo Paulo Jacobina Porque ele já Tem uma posição Já da Fra Para as considerações finais Bem Primeiro agradecer O Tales Por essas duas histórias Que você contou Para a gente Parabéns pela iniciativa De tentar fazer acontecer Principalmente aqui no Rio Para quem não sabe Embora o Rio Seja uma cidade Muito grande Eu acho que ela carece Muito de movimentos Assim Então parabéns Pela iniciativa Depois me passa o site Vou divulgar também Para todos os meus contatos E quem sabe A gente também não se vê por aí E para quem quer conhecer Um pouco mais também Dentro dessa linha Quem quer conhecer Um pouco do Kronheller Entra lá na Fra Frabron.org.br É a ordem Da qual eu faço parte também E quem quer Entrar nessa busca De autoconhecimento Participar de grupos De estudos PedraDeafiar.org E se inscreve No nosso canal Youtube.com Barra PedraDeafiar Belezinha Robson Beller Com as suas considerações Olá a todos Bom dia Boa tarde Boa noite Para quem está vendo Se gravado Entrei no meio Da gravação Aqui De Enxerido Agradeço ao Thales Pela Explanação maravilhosa Da história Inclusive Com bom humor Porque é difícil E Bom Muito interessante Eu acho que eu vou acabar Incomodando o Thales Logo logo André Correa Considerações finais Agora eu quero ver Quem que vai pra onde Se o Robson Vai pro Rio Ou se o Thales Vai pro Japão Vai ser interessante Cara Fantástico História Incrível É o que o Robson Falou Você conta Com bom humor Você conta Com uma dinâmica Que a gente Fica preso Na história Quase duas horas Aqui E a história Interessantíssima Interessantíssima Valeu por isso Valeu de verdade E é isso Eu conheço pouco Então tudo que eu vou aprendendo Me empolga É legal pra caramba E se você quer Saber um pouquinho Sobre bruxaria Aqui tem o André Correa No tambores.com.br Entra lá Aí tem todos os canais Onde você vai Poder acessar Youtube Instagram Onde a gente pode conversar Tem a mentoria Acontecendo A mentoria A jornada De introdução Ao paganismo E bruxaria Também Entra em contato Lá pelo site Me chama E a gente conversa Que tá muito legal Tá muito interessante Primeira turma Já tá formada A segunda turma Já está a caminho Então não perca tempo E chama lá Beijo pra vocês Ulisses Massad Considerações frais Rapaz Eu lembro Eu lembro da aula Que o Thales Deu aqui Sobre gnosticismo Mas hoje Eu falei Ele não vai conseguir Superar aquela Mas hoje Ele bateu o recorde Sensacional A parte histórica E teu conhecimento De maçonaria E da OTO Eu tava aqui Babando na história E vivendo aquele momento Meu querido Boa sorte Na jornada Você é um guerreiro Já tem uma ordem De criar mais uma Eu admiro pra caramba isso Então meu desejo De coração aí Sucesso pra Para a Ordo Temples Oriente É Mitos E como é que era o nome No Thales Repete por favor Mitos Unidos Mitos Isso daí E fazendo Agora o meu jabá É Se você gosta De documentários E de ocultismo Bruxaria História Essas coisas Acesse o Ciências Proibidas Lá no Youtube É um canal De documentários E por curiosidade O nosso primeiro vídeo É sobre maçonaria A gente conta Parte dessa história Que o Thales contou aqui Só que Num 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 Período da história A gente desvia Ele pra França Pega o James II E a gente entra Pro rito escocês E o nome Desse vídeo É O segredo Do grau 33 É isso aí galera Obrigado Meu Pedro Pavan Considerações finais Bom Thales Meu caro Primeiro de tudo Queria agradecer A sua exposição Porque eu fico admirado Com essas retratações Históricas E tudo isso Todo mundo que está aqui Sabe o quanto é difícil A gente conseguir Rastrear as coisas E ter informações De fato Que liga o A Com o B O C O D O E O F O abecedário Inteiro É muito interessante Eu gostei muito Qualquer tipo de retratação Desse sentido Embora eu não conheça Nada do que estava falando Eu estava aqui Observando Aprendendo E criando Entendendo A origem De tantas coisas Que a gente vê E fala hoje em dia Então Eu gostei muito Valeu Super E curiosamente Hoje Pro nosso bate-papo Eu trouxe um Quartzo Phantom Um Quartzo Fantasma E olha de quantas pessoas A gente falou Do nosso passado O fantasma Ele é característico Por várias camadas internas E cada camada Desse cristal Representa Como se fosse uma camada Uma era do planeta Uma história Uma face de alguma coisa Então curiosamente Esse cristal Veio hoje Super Desse lugar do além Estava ali Eu peguei e trouxe O universo ressoando Eu acho isso maravilhoso Bom E para quem está afim De ouvir um pouco Sobre a história Contada pelas Pedras Nos encontre No Círculo de Pedras É isso Valeu Florindo Peixoto Considerações finais Retalhos Foi bem legal Gostei principalmente Da parte Que você comenta Sobre os multiversos Porque realmente Cada um Que conta Essa história Puxa a sardinha Para o seu lado É interessante Como É possível Abordar Vários temas Várias pessoas De vários ângulos E ir formando O nosso Nosso próprio Entendimento Foi Foi bem legal Rodrigo Lutarque Considerações finais É Assim Cada vez que o Tales Vem aqui É uma aula de história Fantástica Eu estou aqui Exatamente No canal No canal do Mayhem Olhando os vídeos Que ele Fez aqui É Da Ordem de Abraxas Memphis Memphis Caim E o que mais Marcou É esse Catipunã A maçonaria Sanguinária E a revolução E a revolução Filipina Que aula E eu achei Que não seria Superado Ele superou Ele contou Duas histórias Complexas De uma forma Divertida E falou De tudo Que tinha Que ter Sido Falado É Por isso Que eu estou Aqui no Mayhem É Cada vez que eu Venho aqui É uma aula Então Caso você queira Catarse.me Barra TDC Você vai receber A revista Hermetismo Vai poder fazer Parte dos grupos De Telegram Que tem Diferentes tipos E Vai poder participar Dessas Lives Aqui E ficar Já indo Lá No site Dele Fussando As coisas Como é que eu faço Para fazer parte E Cada noite É uma Uma descoberta nova Obrigado Tales Valeu Tales Azevedo Considerações finais Bom Mais uma vez Agradeço Por estar aqui Que é sempre um prazer Estar com vocês Eu jurei Para mim Que ia tentar Fazer um negócio menor Mas acabou Que eu vi Depois que eu terminei A PPT Depois que eu vi A hora Falei Ih, ferrou Passou duas horas Não coloquei Um monte de slides De texto Para tentar Deixar mais Mas enfim Eu acho também Se eu pulasse Alguma coisa Que ia ficar Faltando um pedaço Importante Para vocês Entenderem O todo O todo A conclusão Ali era bem breve Mas eu acho legal A gente entender Essa história E principalmente A gente sempre Lembrar Que a história Não é Um Apesar da Mesmo a história Dos pedreiros Não é Gravada em pedra Então A gente precisa Entender Dentro daquele cubo As diversas facetas As diversas vertentes E principalmente A gente vê Que muitas Vezes A história Ela Ela tem um autor Alguém está contando Aquela história E aquela história Vai ressoar Ideologias Crenças Então a gente precisa Até sempre Esse olhar Atento Para o mundo Para quando a gente For tentar Estender a história De alguma coisa Até agradeço Por vocês terem gostado Do jeito mais Descontraído E Algumas pessoas Até entenderam mal Às vezes Penso que é De respeito Com relação à história E longe disso É tentar realmente Trazer uma coisa Mais Agradável Para a gente Afinal Para quem está acompanhando Aqui são 11 horas da noite Todo mundo já trabalhou Fez tudo que tinha que fazer Se a gente ficar aqui Numa coisa muito pediosa Então Eu tento trazer A minha escola Minha experiência De ficar assistindo stand-up Para pelo menos Tentar trazer Isso aqui De uma forma Um pouco mais Amigável Então Se alguém Por acaso Às vezes o pessoal Manda mensagem Pô Talvez você falou Que é assim Capirô Não A gente fala Até mesmo Depois você vê Alguns vídeos meus Você vê que tem Umas palavras Que eu acabo usando É De única forma Fica à vontade Quem quiser falar comigo Estou sempre lá Tanto nos grupos Do Mayhem Pode falar comigo Pelo Instagram Também É sempre disponível Enfim E espero Estar aqui no próximo Que é sempre um grande Prazer Estar aqui com essa Galera De primeira Valeu Grande abraço Pra vocês Pra vocês Pra vocês que estavam Assistindo a gente Então não esquece Segue o canal Dá o seu like Aperta o sininho Ajuda a divulgar E dá uma olhada Porque a gente tem Um monte De palestras A gente está chegando Quase A 500 entrevistas Então a parada Tem muito material E o YouTube Ele normalmente Não distribui a gente Porque como vocês veem A gente tem palestras De uma hora Duas horas De temas Super profundos Interessantes E atualmente A sociedade internética Gosta de vídeos De 10 minutos Com musiquinha Com Com Nego gritando E tal E não é isso Que vai ter aqui no canal Sinto muito A gente não vai Seguir trending A gente quer estudar Então se você gosta De estudar Segue o canal Aperta o sininho E a gente se vê aí No próximo Boteco dos Illuminati